Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, chega aqui que hoje é jogo, hoje não é notícia. Hoje estamos animados. Estamos? Se ele diz... Ninguém me avisou, desculpa. A Bia entendeu. Aliás, estamos aqui também animados com a Bia Boc. Bu! E olá, pessoas. Todo mundo animado, a maioria 2D, alguns 3D, depende do momento. Alguns 3D sem textura? Alguns 3D sem textura, só com a cor. Cor base do Lambert. Outros que não sabem fazer a câmera direito? Também. Ah, mas isso aí acontece até The Last of Us, né? Desculpa. Apesar de nunca ter jogado, acredito na Bia. Afinal, ela é game designer. Desculpa, gente. A câmera do início, do primeiro, realmente me incomoda. E o assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto muito interessante, que me lembra uma coisa também, uma indignação que eu tenho. Não sei vocês aí, eu acredito que vocês tenham também, mas a gente vai falar de uma empresa que vai estar bastante presente nesse assunto de hoje, que é a Disney. Ela vem tirando todos os produtos dela ultimamente, faz tempo na verdade, dos outros serviços de streaming, como por exemplo o Netflix. Então você tem que assinar também vários serviços de streaming para poder assistir aquilo que você queria. Vocês não ficam indignados com isso também? Porque eu tinha começado a assistir o DuckTales no Netflix fazia um tempo, algum tempo aí depois, e de repente eles saíram quando ficaram sabendo que ia estrear o Disney+. Eu não fico indignada não, porque tá totalmente no direito deles, ainda mais com a quantidade de coisas diferentes que eles têm. É, coisas diferentes assim, eu não sei, porque eu peguei um tempo gratuito aí nos Disney+, recentemente. Eu não vi muita vantagem não, não sei se é eu que não gosto tanto assim da Disney. Bom, é, eu tenho e eu gosto, então acho que é bem relativo. Mas até então, tipo, que diferença que faz ter mais o Disney+, já tinha um monte, tinha um monte que a gente nem tem acesso a, tipo o Hulu, a Stars também fez uma própria agora, não fez? Ou juntou com outra, sei lá? É, agora a Stars, na verdade, eu acho que é uma parte da Disney, é um segmento da Disney. Ah, eu sei que o que eu tô mais usando recentemente é o Crunchyroll. Ah, também. Ah, agora tem a Funimation também, aí tem mais essa. O Crunchyroll gratuito ou a versão paga? Não, gratuito. Ah. Não pago nada não. Que aliás, o Crunchyroll até hoje, ele não tem a função de baixar o arquivo, o episódio, pra você assistir offline. Cara, eu acho que tem sim, mas é só no pago? Não tem. Não, acho que não. Essa aí é uma das maiores reclamações que até hoje as pessoas fazem. Assim, eu acho que eu gostaria que tivesse, mas eu de novo não vejo um problema não ter, na verdade. Até porque é pra ser um serviço de streaming, não de download, né, sei lá. Ia ser incrível, mas assim, ia ser incrível, tipo, imagina, você tem o Yu Yu Hakusho dublado pra baixar, ia ser maravilhoso. Aí, é da hora. Imagina que louco. Melhor dublagem de anime da vida. Yu Yu Hakusho, que é um grande anime, e a gente falou dele no nosso último episódio, então ouve lá, se você não ouviu, que é o episódio sobre jogos de anime. Jays, Jays, Crunchyroll.com, megafan, 32 reais por mês, offline viewing, tem aqui, cara. Ah, então foi lançada essa grande novidade aí, futurista. O Falanzo tá falando as coisas sem ter conhecimento de causa aí, rapaz, que vergonha. Você é o quê, jornalista agora? Ô, Lucas, vê se tem aí a explicação, como é que você faz? Tipo, você coloca na tua lista de quero ver com o possível... Não faço ideia. Tipo, porque assim, na Netflix tem isso, né? Você pode escolher, eu não sei se no computador tem. Tem um botão de baixar na Netflix. É, e aí, tipo, sei lá, por exemplo, pra mim, anime e faninha inteiro eu tenho pra assistir offline, porque assim, então... Tá inteiro? Acho que não, acho que não pode colocar inteiro pra ficar offline, não lembro, enfim. Alguns aí. É, então, aqui não tá falando nada, não. Só tá falando que tem visualização offline. Mas é no plano megafan, não é no fan. No fan é 25, o megafan é 32. Lembrando que a gente usou a palavra baixar, mas é pra ver offline. Você não vai baixar e ter no teu PC. Você só coloca lá pra ver offline. É, você não vai baixar o arquivo RMVB, né, e compartilhar no RapidShare, não, né? RapidShare entregou a idade agora, nos 2000, início ali. RapidShare, aquela tranqueira. RMVB, o jovem não sabe o que é RMVB. Que quer assistir um negócio com baixa qualidade. Você tá assistindo Toy G e parece que é Rugrats. É uma qualidade extraordinária. Nossa, que específico. Eu vou mais além, o jovem não sabe o que é assistir anime e um MP4 de tela de 3 polegadas. Isso aí é sofrimento. Cara, eu não conseguia ler a legenda. Que legenda? Não dá nem pra ver se tinha legenda ou não. É verdade. Em qual ano que tinha o emulio e tava em alta ainda antes de surgir aquele lime ou alguma coisa? LimeWire. Por volta de 2007, 2008. Que todo mundo chamava de LimeWare. LimeWare. Só que não era o Weir, é Weir. Eu chamava de LimeWare também. Mudou minha vida agora, hein? Não, é LimeWire. Olha isso. Caramba. É fio. É o fio de limão. Fio de limão. É que eu nunca parei pra ler o nome dele assim, eu só falava de tabela mesmo. Ninguém fazia isso. As pessoas liam só a parte do Lime. O final era Weir, não, é Weir. Com certeza. Eu confio nas pessoas. As pessoas tão falando, eu falo também. Só reproduzo. Não, eu lembro que teve algum momento X que eu decidi que, nossa, vai ser uma ideia incrível baixar Full Metal inteiro, baixar Yu Yu Hakusho inteiro, era tipo uns quatro animes. Idiota, né? Obviamente, eu não consegui baixar nenhum deles inteiro, desistindo a metade do primeiro e fiquei tipo, ah, esses três episódios são incríveis. Eu vou assistir esses três. Tá top, tá ótimo, adorei. Ai, lindo, nossa, eba. Mas graças à tecnologia atualmente, a gente tem essas funções aí de assistir vários episódios ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo não, né? É. Baixar todos os episódios pra assistir ali, uma lista inteira. Imagina, você vai no, você olha o computador do Jason, ele tá assistindo, tem Naruto de um lado, aí na outra aba ele tá passando ao mesmo tempo, o Hell Girl, aí tem Full Metal Alchemist clássico e o Brotherhood ao mesmo tempo também pra ver as comparações. Olha, eu já fiz isso com um videogame, jogando um jogo aqui e assistindo um anime ali. Ah, não, mas aí tudo bem. Ah, mas daí você não assistiu o anime. Principalmente porque eles tão, você põe no anime lá, aí tu tá olhando pra tela da televisão e no anime eles tão, e aí, você entendeu o quê? Entendeu nada, tá falando em japonês. Nossa. Cara, isso aí é assistir desenho de forma dinâmica. Ah, tá bom. Você absorve as partes mais importantes. E assim que eu assisto filme hoje em dia, filme que eu não quero assistir inteiro... Quando alguém grita, você olha pra tela e lê a legenda, é isso? Exato. Hoje em dia, quando eu quero assistir uma série ou um filme rapidamente, eu vou pulando de 30 em 30 segundos, vou pegando só as partes dos trechos assim... Não é possível. E vou supondo o que tá acontecendo. Ah, eu tô rindo porque é assim que eu assisto Attack on Titan. Porque é só enrolação, véi. É só enrolação. É uma vergonha esse Attack on Titan, né? E eu assisto dublado, pessoal com voz misturando Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio do Sul, o mesmo personagem misturando tudo, e é isso aí. Muito legal. Mas eu assisto pulando. Inclusive, já que a gente abriu parênteses de anime, queria deixar aqui... Ah, já começou a Otaka lá, ó. Não, só duas coisas. Eu tô... Pessoas... Atacou, tá. Que são... Pessoas que gostam de animes aí, que estão ouvindo. Se vocês souberem em algum lugar pra eu baixar dublado Twin Speaker... Gratira. E... Ah, porque não tem, mano. Se você vier pra mim com um DVD, eu compro... Do nada. Do nada. Ligou o modo revolto, Fabio. Você não tá entendendo? Eu gosto... Não tem. Você não tá entendendo? Não, eu gosto tanto desse anime. Como é que é o que você quer ver aí? O quê? São dois. É Twin Speaker e o outro é The Twelve Kingdoms. A versão dublada. Eu sei... Eu achei um lugar que tem online o Twin Speaker dublado. Mas aí eu queria tanto ter salvo isso. É, o Twin Speaker, tipo, alto-falante gêmeo, não é isso? Não é, mas vai ser agora. Porque eu achei incrível. É assim, ó. Twin Speaker. Parece aquele aplicativo que o pessoal usava pra conversar no CS, o Twin Speaker. Tem esse aí também. Isso, é esse mesmo. Nossa, eu procurei tanto. Nossa, Twin Speaker. É literalmente... É como fala, né? É alto-falante gêmeo, só que com sotaque. Escrita é... O alto-falante, escrita é errado. Nossa, mano, é muito bom. Com isso a gente entra no nosso assunto, que é jogos de desenho. É isso aí. Mas vamos parar de enrolação aqui. Vamos, antes da gente ir pra pauta... Tá bom, desculpa. Iremos para o nosso jogo. Ah, não, tem onda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, a gente vai jogando com a sua mente. Ih, será que vai ser o jogo de verdade ou vai ser a versão maluca do Jason? Ih, vai ser uma ladroagem do Jason. Devido a requisições aqui do público nosso, a gente vai voltar. Eu vou fazer novamente o jogo normal. Toma, trouxa. A versão comum. Obrigada, público, seus lindos, que tem algum senso e é diferente do Jason. Toma, toma. Ai, nossa. E o Lucas vai ter o prazer de explicar pra gente o que é o jogando com a sua mente. O jogando com a sua mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e os demais tendem a adivinhar qual é esse jogo mediante dicas. No final do podcast revelaremos qual é o jogo secreto, galera. Então você precisa ficar até o final. Nós vamos render o bloco e segurar você até o final do podcast. Porque nesse momento eu estou fingindo que você não pode simplesmente avançar, aumentar a velocidade, clicar no botão mais 30 segundos. E eu espero que você não tenha pulado esta explicação com o botão mais 30 segundos. Exato. Então vamos para o jogando com a sua mente de hoje, que é o meu. Começando aqui as minhas dicas sacanas. Põe aí. Vai, vai. Vamos ver, vai. As minhas dicas cujo objetivo único é a maldade. Ai, ai. Eu vou escolher. Jason é no nível que eu vou escolher um jogo que está na minha mente e vocês nem sabem que existe. Não, ele faz, geria a reversa. Ele pensa qual jogo eu posso inventar mais sacanagem. E aí ele pensa ao contrário, ele inventa sacanagens e daí ele fala qual jogo encaixa nessas sacanagens. E aí ele pega um, entendeu? Nossa, deve ser isso mesmo. É um jogo que eu estou olhando para ele aqui. Olha. Fala o nome, aproveita. Não, não. Não, é um jogo em que os personagens, eles utilizam roupinhas. Que nem qualquer jogo legal, bacana. Ah, muu. Não, negativo, errou. Esse jogo aqui, ele é um jogo das antigas, antigueira. É muu. Não, também não. Assume, Jason, é muu. Não, o mundo é um jogo tão antigo assim, então a gente não pode chamar de antigueira. Então é tíbia. Esse jogo é da época de um pessoal que costuma falar que a galera de hoje em dia é Nutella. Nossa, que expressão ruim, né? Mas tudo bem. Nutella é gostoso, né? Não, não é não. Pura açúcar. Não faz muito sentido. Então, é por isso que é gostoso. É, prefiro chocolate amargo. Nada ainda? Nada vem à mente? Nada ainda. Nem ideia. Nada ainda. Foi Mickey e Donald. Não. Mickey e Tio Donald. Quer ter que falar o nome exato? Pera aí. É verdade. Mickey e Tio Donald. Eu não acho, meu Deus, qual o nome do jogo. É Disney Magical Quest Staring Mickey e Minnie. É esse? Negativo. Então é o Magical Quest 2. Não, a Bia quer falar, a Bia quer chutar também. Deixa ela tentar aí. Fala aí, Bia. Desculpe. Vai acabar sendo uma dica também, mas se eu não precisar responder, se não quiser. Tem a ver com o tema de hoje, o seu jogo? Tem a ver com o tema de hoje. É Disney Magical Quest 3 Staring Mickey and Donald. Vendo todos os nomes enormes, né? Não é o... Esse aí, não é o jogo do Mickey. The Magical Quest Staring Mickey Mouse. Negativo. Acho engraçado que em inglês eles falam Mickey, né? Não é Mickey. É, Mickey. Olha, esse jogo, os personagens deles podem levantar os objetos nas suas mãos. É Mickey e Donald. De novo. Eu vou falar o primeiro, o segundo e o terceiro. Tudo que tu tá falando aí encaixa nesse jogo. Encaixa em qualquer jogo, na verdade. Porque eles têm roupa e eles interagem com o cenário. Exatamente. Até porque o objetivo, como eu falei, é confundir. Isso não é confuso, isso só não diz nada. Sim, aí ó. Dicas vagas, confusas. Patete Max. Também não. Mais dicas, hein? Vocês querem mais dicas? Queremos, capitão. Esse jogo, você pode levantar objetos como frutas e caixotes. Patete Max. Não. Até porque se você falasse Patete Max, você não ia aceitar porque o nome do jogo é Goof Troop. Nossa senhora. Ai, é muito chato. Quem é o Goof? É o Pateta. E quem é o Troop? É o Max. É a turma. Não, não. Troop é Max em inglês. Não sabe. É Pateta e Max, que é Goof e Troop. Ah, tá bom. Então, o Goof é o Pateta e o Troop é o Max. Não sabia isso aí? É uma enciclopédia ambulante, Lucas. Aqui a gente sabe tudo, né, de videogame. Ó, esse jogo tem certas fases ambientadas em locais como, por exemplo, um jardim e também uma cozinha. Geovagiré. Goi, né, bicho? Exatamente. Esse jogo mesmo. Parabéns. Esse jogo aí eu ia falar, eu ia falar mais dicas que ia deixar muito na cara qual o jogo que seria. Eu ia falar o seguinte, que é um jogo que você pode jogar de forma cooperativa. Um deles usa um chapéu, um chapéu e uma jaquetinha e o outro usa uma camiseta parecendo uma camiseta vaiana. E também eles comem nozes. Claramente Pateta e Max. Claramente. Claramente. Um jogo muito divertido que a gente vai falar aqui mais tarde. Que inclusive é o jogo que deu origem a Resident Evil, né? Ah, é? Pateta e Max deu origem a Resident Evil. Ah, tá. Achei que você estava falando do jogo que a Bia acertou aqui. Não. E se você quiser saber o nome desse jogo, você fica até o final. Então nesse momento a gente vai falar o nome do jogo que eu falei aqui do jogando com a sua mente. Então fica até lá. Então vamos para a pauta de hoje. Vamos lá então. Estamos aqui hoje reunidos, eu, Lucas e Bia, sempre convidados dessa vez, infelizmente. Infelizmente ou felizmente? Infelizmente. Não tivemos um convidado dessa vez. E a gente vai dar uma continuidade ao assunto, de certa forma, ao assunto anterior, do podcast anterior, que foi de animes. Dessa vez a gente vai falar dos jogos baseados em desenhos animados. Aí, galera, vamos todos juntos, é a turma do Pateta. Vamos todos juntos, é a turma do Pateta. Saudades, inclusive, desse desenho. Desenho é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Very great. Eu, foi nesse desenho que eu descobri que existia uma pizza chamada de anchova e pimentão. Nossa, que delícia. Eu não sabia nem o que era uma anchova. Eu também não, descobri esses anos. Como assim? É mó bom. É muito bom. Pra mim era um negócio que tem só no desenho, entendeu? Como assim? Sabe o que eu pensava que era anchova? Eu pensava que era calabresa, porque no desenho parecia um formato de calabresa. Como assim? Inclusive, desde pequena, eu como pizza ou com anchova ou com alite, que deve ser a mesma coisa, basicamente, mas enfim, peixinho gostoso e salgado. E eu nunca comi pizza de anchova. É mó bom. Cara, é bom. Eu nunca nem vi isso aí pra vender. Nenhum. Bem bom. Existe, de verdade? Ué, você acha que eu comi comas na minha vida inteira esse bagulho? Ah, você fez, ué? Fazia criação de peixinho. Não, tem, tem pra vender. Normalmente fica em parte de importado, tem bastante, mas não necessariamente eles são importados. Eles só ficam lá, porque eles têm caro de importado, porque eles iam numa lata bonita. Ah, então não é uma pizza brasileira. Não tem no Brasil, quer dizer, pra vender. Tem, tem, claro, tem sim, tem sim. Se eu ligar na pizzaria agora e falar, eu quero uma pizza de anchovas. É mais possível que eles tenham de alite. Porque alite e anchova é muito parecido, só que o anchova é mais caro. Pra mim não sei o que é um alite. É um peixinho. Tá complicado esse podcast hoje. Tudo é peixe, na verdade, enfim. É um peixe salgado. Pizza de atum eu conheço. Atum eu já vi, já. E eu não sei porque as pessoas compram. Eu gosto de atum, mas é sem graça. É gostoso, ué? Eu gosto. Mas na pizza? Com queijo e molho? Sim, sim. Maravilhoso. Que loucura. E eu queria fazer um comentário aqui, só pra você... Não, é só pra ser chata e polêmica. Não, polêmica não, não sei. Não sei se as pessoas vão ficar bravas com a gente. Ih, caramba, o cancelamento de mim. Ih, rapaz. Não, eu só queria falar que você disse, tipo, ah, o nosso episódio passado foi sobre animes e o de hoje é sobre desenhos animados. Ah, é verdade. E anime é um desenho animado, gente, tá? Não interessa de onde veio, continua sendo um desenho animado. Só queria deixar isso aqui porque... Tem que cancelar o Jason mesmo. Não, não é nem pro Jason. Pra deixar mais específico, os desenhos animados que a gente tá se referindo aqui são mais os desenhos americanos. Isso, é. E quando eu digo americanos, eu digo a América toda. Não apenas o... Estados Unidos. América do Norte. Ih, Estados Unidos, América do Norte e tudo mais. Isso. Canadá. Também. Não sei se algum desses desenhos aqui são canadenses, mas a gente pode incluir também, né? Talvez seja. Acho que não, né? Canadá faz desenho? Não sei. Como assim? Não sei, eu não lembro de ter visto nenhum desenho canadense. Eu sei que Canadá faz bacon. Ah, justo. É verdade. Eu só sei dizer por causa de outras crianças. Ah, nossa, ok. Que específico. Né? E eu sei que é a Robin Cherbatsky, é do Canadá. Quem? Olha só, não conheço. E a Avril Lavigne também. Não é Avril, é Avril. Ah, eu que sei. Ela que sabe, ela que se chama assim. Ela que inventou esse nome, né? Sim. Ela era bebê e perguntaram pra ela, como é que você chama? Ela colocou só de sacanagem. Só pra fazer o pessoal errar o tempo todo. Só pra confundir, só. Árvores. Árvore Lavigne. Nossa. Árvores somos nós. Mas vamos lá falar dos desenhos animados aqui, os desenhos americanos. Eu quero começar com a seguinte pergunta, que eu já vou começar respondendo essa própria pergunta que eu vou fazer. Gente. Desde quando vocês têm contato com desenhos animados? Com esses jogos de desenhos animados, na verdade? Ah, sei lá. Uns seis anos. Seis anos? Seis anos de idade ou faz seis anos? Não, seis anos de idade. Tô chutando. Eu tô com vinte, né? Então faz quatorze. Ah, vinte. Cada perna. O primeiro contato que eu consigo me lembrar de jogos com desenhos animados foi jogando justamente um jogo que a gente trouxe aqui hoje, que eu vou falar mais tarde. É o Mickey Donald, The Magical Quest. Eu acho que é o terceiro jogo da série. Esse é maravilhoso. Eu jogava muito com o meu pai no fliperama, que tinha perto de casa. A gente sempre ia no fliperama. Caramba. Jogar. E era do Super Nintendo. Era aqueles fliperamas que você... Seu pai era um padrinista mesmo, né? Levando-se num ambiente de drogas, álcool e cigarro. Que eram os fliperamas da época. Eu vou te dizer que eu não me lembro de nada disso lá no fliperama, porque... É que a criança tá focada no videogame. É lógico. Mas era um fliperama... Eu acredito que era um fliperama improvisado, porque era numa casa de um colega dele. Nossa. Ah, mas isso aí é o que mais tinha na década de 90, Cara, eram os fliperamas improvisados. Locador improvisado. Isso aí tinha muito. Bar improvisado. Isso aí é o que mais tinha. E eles faziam... Que eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que faziam num fliperama que talvez vocês pudessem ter frequentado também. Que é o seguinte. Você coloca duas cadeiras na frente assim, né? Tem uma TV ali em cima de uma mesa. E tem uma parte de madeira embaixo da TV. Que é onde ele coloca o console e tranca o console. Sim. Sim. Daí só tinha como sair o fiozinho do controle pra você pegar na mão assim e jogar. Você não podia mexer no console porque ele pegava, abria a chavinha assim, com cadeado, colocava o jogo ali, ligava o console, fechava e trancava de novo pra você não pôr a mão. E era o certo, né? Exatamente. Daí ele pegava e colocava um timer ali, um contador de tempo na TV pra desligar. Esse era o famoso fliperama dos anos 90 que eu frequentava com o meu pai. É, tinha alguns Super Nintendos. E eu sei disso por ter colecionado por bastante tempo Super Nintendos, cartuchos e tal. É, alguns Super Nintendos eram modificados. Os caras no Brasil chegaram a fazer uma placa adicional que colocavam no Super Nintendo. E aí ele contava o tempo e até mostrava na tela quanto tempo faltava. Ficava no cantinho assim, amarelinho, o tempo rodando na tela. Isso aí era a maior tecnologia. É igual um sistema da Lan House que encerra o seu computador automaticamente. Isso, quase isso, cara. Foi assim, o precursor do sistema da Lan House. E aí quando acabava ali, ele desligava o controle, entendeu? E essa memória que eu tenho é muito especial pra mim. Porque além de ser um dos primeiros contatos que eu tenho com jogos de desenhos animados. Foi o tempo que eu jogava bastante videogame com o meu pai. Porque depois eu falei várias vezes aqui nos podcasts passados já. Meu pai foi crescendo, foi ficando mais velho. Foi perdendo o interesse total de videogame. Porque ele fala que tem muitos botões e tudo mais. O controle tá ficando muito complicado. Tipo, ele foi regredindo a mente dele. Ele deixou de conseguir jogar videogame. Foi deteriorando a psique do pai do Jason. Exatamente, foi bem isso mesmo. E hoje em dia a única forma de interatividade que ele tem com multimídia, vamos dizer assim, é com filme, né? Porque não precisa interagir, não precisa apertar botão, nada. O máximo que você aperta ele é um play e pause. Então é a única forma que ele interage com algum conteúdo multimídia. Mas videogame mesmo, de fato, ele pode jogar com o tempo. E é muita coincidência esse primeiro contato que eu tenho com um jogo de videogame. Com um jogo de desenho animado. E meu pai, na época que ele realmente jogava videogame comigo, depois foi parando e desistindo totalmente. Que estranho. Pra vocês dois aí, o Lucas falou mais ou menos, mas não falou com profundidade. Conte-nos. O que você quer saber? Seu primeiro contato, como é que foi com jogos de desenhos animados? Ah, foi... Eu acho que o primeiro jogo de desenho animado que eu joguei foi no NES, né? No Nintendinho. Eu tinha um... Foi me clone? Era o DynaVision 3 o que eu tinha. E aí... E por muito tempo na minha memória era o DynaVision 7. Até que um dia eu decidi pesquisar. E aí eu vi que, na verdade, era o DynaVision 3. Eu não sei por que que na minha cabeça era o DynaVision 7. E foi com o jogo do Popeye. Que era um jogo de Nintendinho aí. Eu joguei muito esse jogo. Chato pra caramba. Feio demais. Mas eu joguei ele bastante. Não era aquele que se baseava no Donkey Kong? Isso. Essa parada mesmo. Que você tinha que salvar a Olivia Palito do Brutus, né? Que você tinha que pular por cima dos barris. Isso. Tinha que ir subindo e tal. O level. E aí você pegava a Olivia Palito lá em cima. No caso do Mario, você pegava um martelo pra quebrar os barris que vinham na sua direção. Então o Popeye era o quê? Só se eu dar uma olhada aqui. Eu não me recordo. Ó, tem o Popeye aqui dando um socão no Brutus. Tô vendo aqui um Gemma Please do jogo. E o Popeye te fez comer espinafre, Lucas? Eu não comi espinafre. Mas eu cheguei até a pedir pra minha mãe. Eu lembro disso. Mas ela não comprou, não. Tá louco? Poxa, não. Acho que ela já previ que eu não ia gostar. Nossa. Que eu tava falando só por causa do jogo e tal. Fica aqui um comentário. Eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum outro episódio. Mas eu era aquela criança do... Vocês lembram de uma propaganda? Eu sei que você ia falar, aquele comercial do brócolis. Quero o brócolis, mãe. Quero o brócolis. Eu era essa criança, só que sem o escândalo, porque eu nunca gostei de gritar. Tá bom. Ainda não gosto, inclusive. Não gritem perto de mim, obrigada. Espinafre. Se alguém aparecia com espinafre ou com torta de... Ou com torta de espinafre, principalmente. Eu ficava tão feliz, mas eu ficava tão, 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 tão feliz. E brócolis. Eu fingia que brócolis era uma floresta. Eu jogava queijo ralado por cima pra parecer que tava nevada e eu era um gigante comendo a floresta. Esse era o meu café da manhã. Café da manhã? Café da manhã. Pelo amor de Deus, o que é isso? Daí é normal. Eu pedia. Eu ficava tipo, mãe, faz brócolis pra eu acordar e comer brócolis. É, eu gosto muito. Desculpa, gente. Daí cresceu e virou game designer. Olha só. Que vergonha, né? Olha o que dá. Ficar comendo brócolis. Vergonha, né? Mas eu vou te falar, Bia, que coincidentemente, quando eu era criança, as únicas coisas, vamos dizer assim, verdes, porque eu não gostava de comer coisa verde quando eu era criança, né? Ah, que criança gosta, né? É, eu tinha nojo. Daí, as únicas coisas que eu comia que era verde era espinafre, brócolis e talvez couve-flor. Ai, couve-flor é tão bom. Sim, mas o espinafre foi por influência do Popeye mesmo. Ah, que bonitinho. A primeira vez que eu comi espinafre foi num rolinho em primavera num restaurante chinês. Ah, daí é top, né? Aí, aí é outra conversa. Daí é o espinafre frito, né? Ou cheio de gordura e tal. Isso. Aí já tem bastante glúteos ali. É. Aí fica bom. Glúteos. Eu acho que não é glúteos não, hein? Não? Não, eu acho que é glúten, né? É glúten? É, glúteos acho que é outra coisa. E como eu disse? Não, vai começar esse papo. Não, não, não vem quase. Mas olha só que beleza, hein? Desenhos animados e jogos de desenhos animados influenciando as crianças a comer bem. É verdade. Sim. De coisa saudável. Inclusive. Quando é frito não é tão saudável, né? É, tem esse detalhe aí, gente. É, com shoyu assim e tal. Shoyu que é puro sódio também. É shoyu que tem acento no U? Eu sempre falei shoyu. Eu falo shoyu também, mas eu não sei qual que é o certo. Eu falo shoyu desde criança. Ah, você fala errado disso. Não, eu falo shoyu. Não tá errado disso. Igual aquela personagem do Tekken, a Xiaoyu. Entendi. Mas isso não é japonês? Não sei. Porque a Xiaoyu é chinesa, né? Uhum. Não sei. Tá confundindo aí, gente. Minha sogra é descendente de japonês e fala shoyu, então acho que ela tá certa. Ok. É, faz sentido. É, não sei se vocês lembram, mas nas Meninas Superpoderosas tem um episódio em que alguém faz uma gelatina de brócolis. Aí tem um brócolis no meio da gelatina. E aí ficam balançando a gelatina. Aí fica um brócolis maravilhoso. E você, Bia, fala pra gente como é que foi o seu primeiro contato com jogos de desenhos animados. É, eu cheguei a ver um pouco pessoas jogando em seus respectivos consoles da época, mas como eu tive um gap de não ter muitos que foram lançados, como eu tive um espaço sem consoles, porque tipo, eu comecei com o Atari e pulei direto pro Playstation 2, eu tinha acesso ao Playstation 1 na casa de um primo, mas tipo, era só isso. Então eu não jogava de fato. Então o meu primeiro contato real foi com um computador, quando saiu o Em Busca do Vale Encantado, centro de atividades em 2000. Em Busca do Vale Encantado, aquele dos dinossaurinhos? Isso, esse mesmo. Ah, sei. E depois eu ganhei outros jogos também de computador, principalmente da Disney, mas de vários cartoons da época. Jogos da Disney de PC era predominante nessa época, hein? Joguei bastante. É, era. Não, eu, cara, eu trouxe uma lista aqui. Eu tenho eles do meu lado, inclusive, aqui. Mas esse aí do Em Busca do Vale Encantado, basicamente, era o tipo, vários, vários, vários mini-jogos. Tinha desde você jogado em um labirinto e tem que ir andando com dois dinossauros pra poder achar a saída e outros objetos, ou resgatar alguém. Aí tem um que é tipo, trivia sobre dinossauros. Então várias perguntinhas, tem que responder. Tinha um outro que era, criei seu dinossauro. Aí você pode pegar partes do dinossauro, tipo um tronco de um, patinha do outro, tirou o rabo de outro e ir juntando do jeito que você queria. E enfim, tipo, eram muitos mini-jogos. Se eu não me engano, um dos meus favoritos era um que você tinha que fazer os personagens passarem de um lado a outro, de um rio, eu acho. Era alguma coisa assim. Eu ainda tenho o CD aqui, mas eu não sei se ele funciona, senão eu testava. Mas assim, nossa, eu joguei muito esse jogo, muito, infinito. Eu gostava muito, e eram só esses mini-gamezinhos, assim. Mais tarde eu peguei também um de Centium Dálmatos, Pequena Sereia, Nova Onda do Imperador. Nova Onda do Imperador, inclusive, baita joguinha de PC, hein, gente. Incrível. Pequena Sereia também é de PC? De PC também. Caramba, será que é o mesmo que eu joguei no PlayStation 1? A gente vai descobrir daqui a pouco. Hum, talvez. E aí esse foi o meu primeiro contato. Foi tudo no computador, jogando de fato, né. Eu já tinha visto alguns jogos de desenho, mas eu não tinha pegado no controle de fato pra jogar. PC Master Race. Um assunto que a gente tratou no episódio sobre jogos de anime, eu acho interessante trazer aqui também. Vocês acham que esses jogos aí, eles fizeram bem feito em ter uma liberdade criativa, inventar uma história própria, ou eles faziam bem feito quando eles tinham mais sideridade ao desenho original, a história que se passava realmente no desenho? Olha, eu prefiro a história do desenho. Ah, é? Mas tem alguns jogos assim, inclusive o meu preferido, o meu protegido, o Goofy Troop, que não tem absolutamente nada a ver com o desenho. É uma história totalmente viajada. Pessoa que inventou isso aí não deve ter nunca assistido o desenho, porque não faz nem sentido a história. O Baffo é um pirata. Você fala, mano, o que é isso que tem a ver? Nunca foi pirata no desenho, né? Nunca foi pirata no desenho. Você fala, mano, ele é um cara que mora no subúrbio, do nada ele é um pirata agora, então não tem o menor sentido. Você luta contra piratas no jogo, não faz sentido nenhum, mas é legal. Acho que era isso que tornava o Goofy Troop divertido também. Era muito louco, né? Totalmente viajado. Mas ao contrário dos animes, por exemplo, os desenhos animados, eles não seguem uma ordem cronológica. Não sei como é que se chama isso. Tem um nome pra isso? Acho que é antologia, alguma coisa assim. Não sei como é que se chama. Quando você segue uma história linear, um episódio é outro, que isso é comum em desenho japonês. Agora, desenho mais americanizado, eles seguem, cada episódio tem uma história isolada ali. Como The Simpsons, por exemplo. Pateta e Max também tinham histórias isoladas em cada episódio. Não tinha um universo ali, uma lore, vamos dizer assim. Eu acho que até os que tinham alguma parte linear, tipo, por exemplo, Super Choque, ele era mais linear, mas se você pegasse aleatoriamente o episódio pra ver, você superentendia o que tava acontecendo. Nossa, Super Choque é lindo demais, né? Ah, é maravilhoso, né? Tinha que ter jogo do Super Choque. Ai. É, não tem, realmente não tem jogo do Super Choque. Não tem. Acabei de fazer uma busca rápida aqui. Né, mas podia. Só porque eu não sei se vocês conhecem, mas tem um desenho que era muito bom, que era bem linearzinho também, na época do Super Choque, que fez, até, teve a aparição do Batman do Futuro, era o Projeto Zeta, que devia ter um jogo também, porque, imagina um jogo de espionagem do Projeto Zeta, que louco que é ser, que você pode ter a cara dos personagens, isso é bem legal. Assistia, assistia também, era um que você... Nossa, esse era muito bom mesmo. Você era um androide, algo assim, né, que você tomava várias formas, quer dizer, você não é um jogo, isso é um desenho. Nossa, você não, né, ele é um desenho, mas então, poderia. Isso, é, e não era você que tomava formas, era o robô lá. Era o Zeta. Não, mas ia ser incrível, imagina um jogo dele, ia ser muito bom. Eu não fazia a menor ideia que tinha crossover com o Batman do Futuro. Tem! É mó legal, eu gostava bastante. Acho que é o crossover que você menos espera acontecer, assim. É, que coisa aleatória. Igual quando teve Tertarugas Ninjas e Power Rangers. É, tu me fico com o quê? Nossa, sim. Nada a ver uma coisa que a outra. Sensacional. Mas e aí, Bia, você achava que os jogos com liberdade criativa eram superiores aos jogos com fidelidade ao desenho original? Um ou outro não é melhor, o que é melhor ou pior é o jeito que eles apresentavam. Tipo, tem jogos que seguiam a história, que eram excelentes, e jogos que inventavam, que nem o exemplo que o Lucas deu do Goof Troop, que era excelente e não precisava seguir a história. Eu acho que não tem um melhor do que o outro, não é, tipo, todos os jogos que inventam são melhores ou todos os jogos que seguem são melhores. É o jeito que o cara faz, o cara não, né, o grupo, enfim. A equipe. Então, depende, acho que depende muito do tipo de jogo, de como sai o produto, né. Concordo, até porque a gente teve bastante jogo baseado na história original, que foi bem feito. Teve outros jogos também que viajaram bastante, que é um que eu trouxe aqui mais pra frente, que não existe uma história dele no desenho, que é o Epic Mickey, por exemplo. Ah, é bom, né. A gente vai falar mais pra frente aí, sobre esses jogos. Agora a gente vai entrar aqui nos jogos que a gente tem anotado, mas a gente vai fazer de uma forma meio diferente, a gente vai fazer através de gerações. Começando da geração mais antiga e indo pra geração mais atual depois. Deixa eu deixar o PC por último aqui. Ah, ok. Então, valeu galera, eu volto no PC e no Playstation 4, é nóis. A Bia vai dar uma saída, vai tomar um café. Não tenho opinião nenhuma sobre qualquer coisa que veio antes disso. A Bia, pra quem não sabe, é uma pessoa que teve pouco contato com os consoles das antigas. Eu tive, acho que é por isso que eu li tanto, eu não tinha videogame pra jogar. Olha só. Mentira, é porque eu gosto de ler mesmo, enfim. É só culta, né, diferente da gente aqui, ignorantes. Sentiu uma indireta aí, sentiu uma indireta de que quem jogava videogame não lia, não tinha costume de ler e cresceu iletrado. Isso. Nossa, parabéns por colocar palavras que não fazem sentido. Mas assim, o Lucas, eu acredito que talvez lesse mais. O Jason já disse em Rede Nacional que eu dei a leitura, né. Nossa, esculhambou o Jason. Mas... Caramba, olha só. E não disse? Verdade, eu disse. Mais de uma vez? Falou com orgulho várias vezes. É, é? O cara falou com orgulho várias vezes que não lê. Odeio ler, blá, blá, blá. Mas quem que gosta de ler? Eu não jogava RPG quando era criança, tá louco? O cara lê. Eu gostava de ler, eu lia até placa de trânsito, mano. Meus pais iam viajar comigo, eu ficava lendo placa de trânsito na janela. Eu também. Placa de empresa, eu ficava lendo. Parabéns. Não, mas uma coisa é você ler essas placas aí, embalagem de shampoo, esse tipo de coisa. Outra coisa é você pegar um livro pra debruçar em cima ali e ficar lendo. Não, mas aí provavelmente você teve uma experiência muito porcaria porque te deram um livro de adulto pra você ler. Deve ser. Sim. Isso aí é uma coisa que estraga a leitura pra criança, né. Me deram um curtiço na segunda, na primeira série. Meu Deus do céu, que deu horrível. Ai, eu nunca entendi isso. Nossa, na segunda, meu Deus. Não, na segunda não, foi na quinta. Mas mesmo assim. Menos mal. Mesmo assim, tá meio ruim. O curtiço, assim, acho que uma oitava, acho que já tá legal. Então, eram 11 anos, meu. Gente, imagina que lindo que ia ser se chegasse, tipo, porque, assim, a escola quer que o aluno queira ler. Por que que não entrega, tipo, Harry Potter pra galera ficar animada e mais pra frente dar os negócios, os livros de... Que vão cair no vestibular, sabe. Não precisa, cinco anos, falar, toma aqui, você vai ler Machado de Assis. Não faz sentido nenhum. Por que que me dá uma manacão do Mickey? Um argumento que eu já ouvi, assim, eu até consigo projetar isso na minha realidade de estudante. Lembrando-se, fazendo uma retrospectiva. É que você dando um livro interessante ou não, as pessoas que não gostam de ler não vão gostar mesmo e não vai resolver. Até porque, se fosse assim, se todo mundo gostasse de Harry Potter, imagina a minha classe de alunos, sei lá, dois ou três de quarenta que gostavam de Harry Potter. Então, também não ia adiantar você dar um livro infantil juvenil como Harry Potter, porque vai ter aluno que vai achar Harry Potter uma porcaria. Yes. Isso até faz algum sentido e tal, só que aí você pensa, então, no contrário. Ao invés de a gente pensar nos alunos que não gostam de ler, vamos pensar nos alunos que gostam de ler. Os alunos que gostam de ler, eles gostam apesar dos livros que você deu pra ele ler e não por causa deles. Então, ainda que você não consiga converter um aluno que não gosta de ler a gostar de ler, você vai incentivar aquele que gosta. Então, talvez o argumento da conversão do aluno não seja o melhor no quesito Harry Potter pra adolescente. É, mas assim, ainda nisso, por exemplo, vamos supor, tá, a galera que não gosta de ler já decidiu que não gosta, realmente é difícil de chegar neles. Mas tem sempre aquela galera no meio que deve pensar, tipo, ah não, vai, talvez, quem sabe, até que eu goste, aí lê Capitua, aí já era. Deu um casil, né? Se bem que o, é, ó, Memórias Póstumas de Brasculas eu tinha gostado até na época. Não, Memórias Póstumas de Brasculas é horrível. Sério? Eu desfaço amizade com quem gosta de Memórias Póstumas de Brasculas. Não, assim, eu gostei na época porque as contrapartidas foi, tipo, Tio. Meu Deus, que ideia horrível. Você já leu Tio? Tio é chato, hein? Desculpa aí se vocês gostam do T e L. Não, mas Dom Casmurra é um livro que é de trás pra frente. Começa a falar personagens que você não sabe. Lá na frente que você vai descobrir o que que era que ele tava falando. Não faz o menor sentido esse livro. Tá tudo bem. Mas enfim, é isso aí, tipo, talvez a galera que... Vou revoltado com o Dom Casmurra. Tá tudo bem, Lucas. Um dia a gente faz um episódio bônus sobre livros que revoltam o Lucas. Eu li o resumo de Dom Casmurra, fiz todos os trabalhos através do resumo. Mas eu tava tão revoltado, e esse livro era tão ruim, que eu falei pro professor, na moral, tipo assim, olha, eu não li isso aí não, é muito ruim. Eu li o resumo, só vou fazer o trabalho aí, só lendo o resumo. Lucas, vai acontecendo. Aí eu falei, não li, professor. Quer me dar outro aí? Será que quer que eu leia todos os outros livros de todos os outros grupos? Eu leio. Agora, isso aqui é uma porcaria. Que incrível. E aí ela não descontou pontos, me deu ponto normal. Pela honestidade. Parabéns. Ah, eu acho que ela fingiu que não ouviu o que eu falei. Eu acho mais provável. Ela não deve ter valorizado a minha honestidade, não. É porque a honestidade não dá ponto. É, honestidade não tem, né? Que tristeza. Honestidade. Mano, é honestidade. Honesta é trouxa, otário. Isso aí não merece ser beneficiado de nada. Ah, mas voltando aqui do off-topic que a gente passou longe. Voltando pelos jogos de desenhos. O Jayce tá igual um moleque empinando pipa e a pipa é eu e a Bia. Lá na frente, ó. E ele puxando. Manda a busca, eu mando a busca. E nós indo embora. Começando aqui pela geração Nintendinho. Ou NS. Ou NES, como muita gente chama. Quero conjurar aqui o primeiro jogo que eu trouxe. Que é o Bart vs Space Mutants. Vocês chegaram a jogar esse jogo? Não. Joguei, mas depois do tempo. Joguei no emulador. Você tinha tanta raiva quanto eu desse jogo também. Porque ele não explicava absolutamente nada. Não, é muito ruim. Nossa, é difícil de jogar. Eu não conseguia passar nada. Sem falar que além dele não explicar nada. Porque você tinha que deduzir que você precisava pintar os alienígenas. Eu acho que era de... Tinha os alienígenas. Tudo que era roxo, você podia interagir. Podia pular em cima. Podia pintar com spray e tudo mais. Só que os controles também eram terríveis. Terríveis, terríveis. Era muito ruim. Morria por nada. Sim, e você morria. Você precisava voltar do início da fase, do início do jogo. Eu vou deixar aqui comentado já, pra passar rápido por isso. Qualquer coisa que tem os Simpsons, eu não vi, eu não joguei, eu não suporto. Que isso, de antes? Simpsons? Nossa, foi mal, galera. Nossa, eu tô chocada agora. É que eu não consigo. Eu já tentei ver mais de uma vez, porque eu achei, quando eu era menor, que eu era obrigada a gostar. E aí, eu colocava pra assistir, e eu não dava risada de nada. E eu ficava, tipo, nossa, isso é idiota demais. Desculpa, gente. Eu sei que tem episódios que são bons em tese, e eu entendo que ele não ia estar todo esse tempo na TV. São bons em tese. Olha o jeito que ela falou de Simpsons. Sabe por que que Simpsons é bom? Porque a coisa do dia a dia ali é o humor bobo, inocente, pastelão. Então, não me atinge. Quer dizer, inocente não é não, vai. Ah, não é inocente. Não, mas assim, qualquer coisa do Simpsons eu passo reto, porque eu já tentei tantas vezes, e eu não consigo me importar, não dá. No máximo que acontece, eu faço, tipo, é. Mas é isso aí, esse é o humor do Simpsons. Você dá aquela risadinha, assim. Só aquela risadola, não é assim? Uau! Gente, como eu ri. Assim, eu tenho respeito pela franquia, porque ela existe faz muito tempo, então, né? Tem que ter respeito, independente se você gostar ou não. Mas, assim, eu tô, de alguma forma, em algum momento da minha vida, eu caí milhas longe do público-alvo de Simpsons, e eu não consigo. Nenhum, nada do Simpsons me puxa de volta. Talvez a única coisa que pseudo me puxou de volta foi uma das atrações que tem, mas é porque é uma atração, e aí eu ignorei que era do Simpsons e me diverti isso aí, então tá tudo bem. Mas, nossa, cara, eu não consigo. E eu já tentei, mas pode ser um problema também, porque eu me forcei, eu acreditava que eu precisava gostar, né? Então, talvez tenha me dado uma quebrada também. Mas eu não consigo, cara. Os Simpsons mais antigos, eles são mais bobos mesmo, mas os mais novos, eles são mais, um, são mais hardcore, são mais lúdicos. Tem os episódios, principalmente os episódios da Casa do Terror, Treehouse of Horror. Tem umas coisas muito absurdas lá, por exemplo, no último que eu vi, o Homer, ele começa a comer as partes do próprio corpo, é um bagulho sem noção total, assim. Talvez isso eu achasse engraçado. Então, é muito engraçado, porque é uma coisa muito inesperada, muito inesperada. Mas assim, de novo, eu entendo que as pessoas gostam, eu entendo que tem, deve existir um motivo incrível pras pessoas acharem tudo isso que é. É que eu realmente tô muito longe do público-alvo, de alguma forma. Simpsons, ele é tão velho que hoje em dia, eu acho que ele tá na temporada 30ª, eu acho. Ah, deve tá. É muito, foi muito além já. Mas esses Barts vs Space Mutants, ele também, depois, ele teve uma versão também, acho que pro Super Nintendo e pro Mega Drive. E depois eles conseguiram corrigir esse problema de controle, principalmente, porque era impossível jogar no Nintendinho, os controles eram muito ruins. Eu acho que eu cheguei no máximo, até hoje, eu joguei só honestamente, né, não joguei com o Sailor State nem nada. Nem tentei mais depois jogar de mais velho, porque eu passei tanta raiva com ele quando eu era criança, que eu não quis mais ver a cara desse jogo. Eu acho que eu cheguei na 3ª ou 2ª fase no máximo, que é uma fase do shopping. E como o Lucas disse, qualquer coisa te mata e joga o início da fase. E era um jogo completamente desonesto esse jogo. Não, muito. E as coisas são muito aleatórias, né, as coisas que vêm e te batem e tal, a ponto de não ter como você prever direito e é meio que sorte, quase. Eu acho que esse jogo, eu não sei se era por falta de inglês na época, porque eu era muito criança, mas eu não sei se ele explica realmente o que você tem que fazer, ou pelo menos se explica no intuitivo. Ou bastante pra você deduzir sem entender inglês e ler. Mas é um mal que tinha em alguns jogos da época, que era falta de explicação, de contexto que tá acontecendo ali, o que precisa ser feito. Então, é um jogo que eu gostei, eu tenho lembrança com ele, eu tenho vontade de jogar hoje em dia, mas é um jogo que me dá um ódio só de lembrar o tempo que eu passei com ele e tanta raiva que eu passei. Inclusive, deixa eu só fazer um comentário aqui, o Calisto tinha me mandado um vídeo, inclusive ele colocou, apesar de ser sobre os Simpsons, eu acho que você vai gostar, porque fala sobre a narrativa de um episódio específico que é o inimigo do Homer, sei lá. E eu esqueci de assistir, eu vou assistir. Antes desse episódio sair, eu assisto pra quando o Calisto ouvir isso e eu conseguir comentar com ele o que eu achei do vídeo. Quem sabe, não sei se você já assistiu, Bia, mas talvez você goste do Simpsons, o filme. Eu só vi uma cena do Porco-Aranha e eu, de novo, não achei nada demais e fui fazer outra coisa. Triste. É. Mas assim, tem muito tipo de humor que não me pega, tipo, Mr. Bean não me pega, Jim Carrey não me pega, também o Simpsons não funciona, o... como é que é o nome? É Friends também não funciona comigo, eu só não ligo. Friends comigo também não pega muito Friends não, mas... É, só fica... Chaves não pega com você? Chaves eu gosto. Ah lá. Ironicamente, não sei porquê, não sei. Eu acho que é porque eu assistia antes de ir pro inglês quando eu era pequena. Passava Chaves, Chapolin e mais alguma coisa e eu assistia antes de ir pro inglês e aí eu gostava. Interessante, porque o humor é meio... É bobo também. Segue a mesma linha, de bobeira. Então, não sei o que deu de errado com esses outros aí, eu realmente não faço ideia. Se você aí que está ouvindo, eu gosto daqueles vídeos de explicação e análise de narrativa, personagem, etc. Se tem algum vídeo que vocês conhecem de alguma dessas coisas que eu falei que eu não gosto, me manda. Porque eu gosto de ver vídeo, então pelo menos eu fico inteirado no que está acontecendo. Manda para a Bia, um vídeo tutorial aí, como gostar de Simpsons. Nossa, ia ser incrível se tivesse um vídeo desse. Se tiver um vídeo desse, eu assisto. Se não tiver alguém, grava aí que eu assisto. Isso aí. Outro jogo de Simpsons também, que eu gostei bastante quando eu joguei. Eu joguei mais velho depois em emulação mesmo, porque provavelmente era uma máquina que não tinha no Brasil aqui. Eu fiquei sabendo que é uma máquina com quatro espaços pra você jogar em quatro pessoas, que é o The Simpsons Arcade. É um build-up do Simpsons. Basicamente é isso, não tem muito o que dizer. Um jogo dos Simpsons que você podia escolher entre a Marge, o Homer, o Bart e a Lisa. Cada um tinha seu equipamento ali único. Acredito que a Marge atacava com o bebê, com a Maggie, alguma coisa do tipo assim, não lembro exatamente. Parabéns. Mas o Bart, ele andava de skate, atacava com o skate dele. O Homer não lembro, acho que ele atacava com rosquinha, posso estar enganado. Mas a Lisa, eu tenho certeza que ela atacava com o saxofone dela. Isso aí é sem dúvida. Eu não sei porque que não tem hoje em dia, hoje em dia a gente tá tendo bastante esse revivamento e joga os build-up, como o Street of Rage teve o revivamento também e trouxeram de volta ele, teve o Battletoads. E eu espero que em breve eles tragam também os Simpsons. Eu achava bem divertido, joguei sozinho, não joguei com ninguém, não tive com quem jogar. Mas se tivesse hoje em dia esse Simpsons Arcade, build-up e tivesse uma função online, por exemplo, pra jogar com ele, eu acho que seria bastante interessante. Apesar de build-up ser um tipo de jogo bem saturado. Não tem muito como você variar nesse gênero. Eu tenho um sentimento muito estranho com build-up, porque eu gosto, mas aí eu jogo 10 minutos e eu quero fazer qualquer outra coisa. É porque é enjoativo, né? Você tá basicamente andando, batendo nos personagens, nos inimigos e avançando. Pois é. Isso que o nome sugere, né? É, exatamente. Build-up, é isso aí. É que tem jogos que fazem isso aí de uma forma mais inteligente, como Castle Crashers, que tem elementos de RPG, tem como você soltar magia, aumentar atributos, esse tipo de coisa. Eu nem diria que é uma forma mais inteligente, porque, tipo, eu acho indiferente isso, mas assim, é mais... por ser um pouquinho diferente, pelo menos traz um ar mais novo, assim, não fica tão massivo. Tem um filme do Jack Chan, que é uma homenagem para o build-up, né? Qual? É, bater ou correr. Ah, nossa. Ok. Entendi, beleza. Isso aí, eu aposto que foi uma piada bem ruim. Uou. Não, foi muito boa, rapaz. Eu sei que não manja de piada. Falando em Jack Chan, vocês sabem se tem algum jogo do desenho? Porque aquele desenho era tão bom. Não tem. Ah, jogo do desenho? É. Eu acho que tem no GBA, não é? Tem, tem sim. Tem. Game Boy Advance. É, GBA, eu lembro. E era praticamente um build-up mesmo. Ah, justo. Que é o que dá pra fazer, né, com o Jack Chan. É, e aquele desenho é muito bom. Poxa, daria pra fazer um RPG. Imagina, você vai buscando os talismãs, ia ser muito louco. É, podia ter um RPGzão. Isso é malagado. Jack Chan Adventures, do Game Boy Advance. Bonitinho o jogo. E esse próximo jogo aqui, a Bia tenho certeza que jogou, inclusive ele tem um relançamento hoje em dia, uma versão atualizada dele, o rejeitado, o pouco conhecido Darkwing Duck de Nintendinho. Ai, nossa. Como assim, pouco conhecido? Ele é maravilhoso. As pessoas deviam gostar dele. Eu não vejo ninguém falando desse jogo. Justo. Não vejo ninguém falando desse jogo, do personagem, de nada. Nossa, o Darkwing Duck era um dos meus desenhos favoritos disparada. Inclusive, eu gostava muito de Super Patos também. Não sei se eu gostava de Patos por algum motivo aleatório. Super Patos era muito legal. Muito bom. Eles eram super e eram Patos. Exatamente. Que coisa, não? Inclusive, eu trouxe aqui pra falar justamente desse jogo do Darkwing Duck, porque saiu, eu acho que foi ano passado, talvez tenha sido antes, na verdade, eu não sei. O The Disney Afternoon Collection, que tem DuckTales 1 e 2, Shippendale Rescue Rangers 1 e 2, Tailspin e Darkwing Duck. Tem no Playstation 4 ou não, deve ter saído pro Xbox, né? Não sei. Vou fazer uma correção aqui, hein? Jack Chan Adventures é um jogo baseado na primeira e segunda temporada da série As Aventuras Jack Chan. Foi desenvolvido pela Atomic Planet e lançado pela Sony para Playstation 2 em 1 de outubro de 2004. de um jogo de Play 2, cara, em 3D. Que legal. Muito legal. Ó, daí já foge do meu conhecimento. Terceira pessoa. Muito louco. Sensacional. Muito bem bolado. Parece um GTA do Jack Chan. Ó, Jason, você chegou a jogar as duas versões desse jogo do Darkwing Duck, tipo a Antigona e essa do Afternoon Collection ou não? Não, joguei apenas a Antigona, inclusive no meu Polystation de 30 reais que a gente comprou quando eu era criança. Eu queria saber se tem alguma coisa diferente, tirando os controles, né, por motivos óbvios. Acredito que os filtros, a imagem, o gráfico, esse tipo de coisa, talvez. Ah, não, deve estar mais bonito. Só uma informação rapidamente aqui, esse Disney Afternoon Collection, ele saiu em 2017, ele é mais antigo do que a gente pensa. Ah, nossa, faz muito tempo. Muito tempo. Ah, então deve ser porque provavelmente eu peguei quando tava de graça ou tipo 2 reais. Já esteve de graça essa coleção? Não, não sei, eu tô chutando, eu falei tipo, devia estar muito barato ou de graça e aí eu peguei, provavelmente. Essa coleção, ela costuma ficar bem baratinha, a gente tava falando aqui em off hoje por volta de 20 reais. Não, é direto, né. Teve uma vez, logo depois que eu peguei essa coleção, inclusive o Calisto veio jogar aqui. E eu nem sei se ele veio pra jogar esse jogo, eu acho que deve ter sido tipo, pra jogar Detroit ou algo assim, enfim. E aí, a gente testou todos, né, os joguinhos. Nossa, o Tailspin, que é o jogo que você controla um avião, o Calisto ficou tão irritado com esse jogo, tadinho, tão frustrado. Fica aqui o meu Calisto eu lembro desse jogo, queria saber se você lembra, também deve estar no seu coração, em algum lugar sombrio lá. É um quadro do podcast, Igor, fica aqui o meu Calisto eu lembro desse jogo. Exatamente. Mas esse Darkwing Duck, eu gostava tanto dele, porque não tinha muita coisa parecida com ele, não entendinho. Era uma mistura de DuckTales com, sei lá, Ninja Gaiden, por exemplo, e Mega Man. Mega Man porque você atira com a pistolinha do Darkwing Duck. Agora o Ninja Gaiden, eu acho que é porque, pra mim, pelo menos parecia isso, porque você pendurava nas plataformas. Aí você pendurava com a mãozinha assim e subia, né. O Darkwing Duck, ele é todo, bom, todo Dark. Todo Dark, todo Duck. Isso. E o Wind também. Isso. Então, assim, tem aquele negócio meio ninja de, tipo, ele é um, entre aspas, um herói, só que ele faz tudo meio que, né, escondido, então era meio Batman, pato, enfim. Então, realmente, ele lembrava mesmo um joguinho meio ninja, assim. E o mais engraçado, que ao contrário de você, eu nunca assisti o desenho. Sério? Como assim? Nunca assisti, eu só conheci o jogo e depois de muitos e vários anos, depois que eu fui descobrir que existia um desenho dele. Nossa, eu assistia esse desenho e eu assistia, tipo, era um dos desenhos que eu via religiosamente quando ia passar, eu via todos os episódios, episódios repetidos, assistia tudo. E a dublagem era tão legal. Nossa, saudades. Ai, agora eu quero assistir Darkwing Duck. Será que tem algum lugar dublado? Deve ser na Disney Plus, talvez. Ah, será que tem? Nossa, eu vou até olhar. Mas esse jogo, na verdade, essa coletânea, eles escolheram joguinhos bem legais. Tirando esse Tailspin, eu não sei se a gente não entendeu como ele funcionava, mas os controles estavam péssimos. Não sei se foi incompetência nossa, ou se o jogo realmente é meio complicado, mas ele foi o único que eu não curti. Os outros eu gostei, sim. Eu não conhecia a maioria, né? Porque eu não tive os consoles que eles rodavam. Fiquei bem feliz de eles terem colocado, apesar do Darkwing Duck, obviamente, ser o meu favorito por motivos óbvios. É, o Darkwing Duck, ele não era um jogo exatamente fácil. Principalmente pra criança. Não. É verdade. Ele exigia precisão, desviado dos personagens. Tem um inimigo lá que ele fica igual um personagem do Mega Man, que ele fica assim com uma capa na frente, se cobrindo. Daí na hora que passa um tempinho assim, um intervalo de tempo, ele lança um projeto contra você. Você tem que pular e cair de novo no chão e atirar nele. Então tinha esses negócios de estratégia, tinha que pular numa plataforma pra outra pra você cair precisamente nela também, tinha que desviar dos inimigos, como eu falei. Então ele era bem desafiador. Então ele, pra mim, eu lembro dele como um dos melhores jogos do Nintendinho. Até hoje, assim. Justo. E eu acabei de ver, não tem Darkwing Duck no Disney Plus, pelo menos no brasileiro, não tem. Não sei se colocaram. Eles não iam colocar outro nome, né? Porque nem faz sentido mudar o nome de Darkwing Duck. É, não tem não, gente. Triste. O pato da asa negra. Isso. Esse ganho aqui é outro jogo de pato também. Que frase ótima. Mais um jogo de patos, que é esse que todo mundo conhece, hein? O DuckTales de Nintendinho. Sim. São os caçadores de aventura. Ele mesmo. Era nesse que uma das suas armas eram desentupidores de cor diferente, que faziam coisas diferentes? Ou não era nesse? Não, isso aí é o jogo do Tio Patinhas. Ah, desculpa, gente. Confundo. Ou como as pessoas chamam nos Estados Unidos, o Scrooge. O Tio Patinhas, ele saia em grandes aventuras com o seu cajado, na verdade, o seu bengala, que ele podia utilizar como um pula-pula, ou então como uma espécie de taco. Abria baús, assim, batendo nos baús com a sua bengala. Pulava sobre os inimigos com a bengalinha também. Coletava cristais e tudo mais. E depois eu percebo que hoje em dia vários jogos se inspiraram, basicamente, provavelmente se inspiraram nesse DuckTales do Tio Patinhas. Consigo lembrar aqui agora, por exemplo, o Donkey Kong Tropical Freeze, que você pode jogar com o Cranky. Então ele tem uma mecânica bem parecida com o do Tio Patinhas, que ele bate a bengala no chão assim e vira um pula-pula. É bem similar. Tem também o Shovel Knight, que faz a mesma coisa. Ah, verdade. E a gente, ele não utiliza uma bengala, lógico, ele utiliza uma pá. Só que é igualzinho a mecânica do Tio Patinhas. Esse jogo aqui, ele tem uma versão remaster dele também, e foi lançado pra Xbox 360 e Playstation 3, e ela teve uma época que foi anunciado que ela seria removida das lojas digitais. E ele ficou em promoção por R$7, mais ou menos, no Xbox 360, que eu lembro na época, que eu fiquei louco pra comprar. Só que daí, felizmente, tinha o botão lá pra você baixar a versão demo do jogo, da versão remaster. E eu baixei e eu relembrei como é que é a versão remaster, e ela é um lixo. A versão remaster é terrível. Não sei o porquê, mas eu joguei e eu senti os controles estranhos. Aparece que o design dos personagens não combina com a fase, sabe? Parece jogo em flash. É muito estranho. Isso. Não que isso seja um demérito, mas assim, é um jogo que não combina. Ele foi... Ele tem uma direção de arte meio estranha mesmo, não sei dizer. O cenário do fundo é 3D, o personagem é 2D. Apesar dos personagens serem bonitinhos, eles não combinam com o cenário como eu falei. Tem parede invisível também, que é uma coisa que eu acho ridículo você utilizar em jogos. Ah, é complicado. Vem um flash de luz assim e fica tampando a parede. Parede invisível. Gente, coloca uma árvore alta, um poste, qualquer coisa, mas não deixe uma parede invisível no seu jogo. É uma coisa mais contextual, né? Que faça sentido de ter ali. Qualquer coisa. Mas depois as pessoas foram correndo comprar esse jogo aí, muita gente até não comprou falando que... Eu vi muita gente em fóruns dizendo que não lembrava o quanto esse jogo era ruim, mas depois ele voltou pras lojas e voltou pro preço padrão, que eu acho que é de 30 reais. Deixa eu ver quanto é que ele tá aqui hoje. Tô vendo aqui, como eu falei, esse jogo tá exatamente R$29,99 no Steam. E no Xbox tá custando R$30,45 e ele não vale de jeito nenhum esse valor. Então se você tiver interesse nele, espera ele cair de novo pra R$5 ou R$7, que daí eu acho que é um preço mais justo. Mas se eu tivesse que escolher entre a versão antiga e a versão Remastered, eu com certeza escolheria a antiga. Apesar de estar bastante ultrapassada já visualmente falando. Mas casava mais os gráficos e a jogabilidade com aquela proposta 2D em pixel. Vocês não chegaram a jogar DuckTales? Eu joguei no Xbox, né? Ah, sim. Ah, o Remastered. Isso. É, eu também. Só essa versão. Mas vocês chegaram a gostar do Remastered e vocês não sentiram deslocado alguma coisa ali? Não, eu senti horrível. É isso que eu senti. Graçado, né? Eu acho que é o mesmo motivo, então. É, não. O jogo era muito estranho. Parecia feito em flash. Parecia que foi feito às pressas. Sei lá. Parecia que colocaram os personagens num jogo que já existia. Ah, adaptaram, basicamente. Parecia um... Praticamente um Mugen. É, não tinha uma qualidade muito boa, não. Mas é isso aí. Espera ficar na promoção e você pode, talvez, dar uma chance pra ele. E tem até uma versão dele pra Game Boy, o Game Boy Tijolão, que era uma coisa muito comum de se acontecer nessa época, de jogos de Nintendinho serem importados pro Game Boy. E eu joguei ele muito mais no Game Boy do que no Polystation que eu tive. A minha memória com ele é mais do Game Boy mesmo e é o jogo que eu tenho vontade de voltar e rejogar. Vale muito a pena até hoje. E os próximos jogos aqui, fugindo agora dos patos, indo pra outros animais, que é uma coisa... Eu acho que é uma coisa predominante nos jogos de Nintendinho aqui e de desenhos animados que a gente tá falando sobre, que são as tartarugas mutante ninjas. Ah, sim. Que tinha pro Nintendinho. Eu não lembro o nome desse jogo aqui, mas é uma busca muito rápida aqui nesse momento. Que é... O nome do jogo é realmente isso mesmo. T-Nage Mutante Ninja Turtle. Só isso. É TMNT. Não tem nenhum subtítulo nem nada do tipo assim. E era um jogo que eu conheci através de um CD do Playstation 1. Que tinha coletânea de jogos de Nintendinho. Tenho certeza que muita gente já teve esse CD quando era criança. E esse jogo era interessante porque ele não era... Não seguia o mesmo escopo de jogos de T-Nage Ninja da época. Ou build-and-up, ou plataforma, esse tipo de coisa assim. Ele te colocava num mapinha assim de visão de cima. E você podia andar pelo cenário e entrar em esgoto, esse tipo de coisa. E depois, quando você entrava nesses locais, ele se transformava em um jogo de plataforma 2D. Então você podia ter essa alternância entre navegação e alternância entre fases 2D também de plataforma. E no mapinha você tinha também que desviar de inimigos, esse tipo de coisa, interagir com o cenário. Então era bem divertido e bacaninha. Não teve port depois, eu acho, pro Game Boy. Esse aí foi um ponto fora da curva. Mas eu me diverti bastante com ele. E também teve o T-Nage Ninja do Arcade. Que esse aí, meu amigo. Toda vez que eu lembro que eu ia pra cidade da Bia lá, São José dos Campos. Meus pais me levavam quando eu era criança. E tinha lá um local, que eu não lembro o nome agora. É um shopping, o Vale Sul Shopping, que tem lá. Isso. Lá dentro tinha um lugar que era cheio de fliperama, assim, cheio de máquina de arcade. Não lembro o nome do... Acho que era alguma coisa, parque. Eu acho que era no Center Vale, não no Vale Sul. É no Center Vale, é. No Vale Sul também tinha? Eu acho que... Não, é no Vale Sul, eu não tenho certeza que era no Vale Sul. Porque a gente não tinha costume de ir ao Center Vale. É que, assim, os três shoppings maiores de São José tinham... Em algum momento da vida eles tiveram uma área de arcade. O do Colinas fechou, que era onde tinha o boliche. O do Vale Sul... O do Center Vale tá ali aberto até hoje. O do Vale Sul, eu acho que tinha mesmo. Mas eu acho que fechou. Eu não lembro do Vale Sul ter isso aí, não, cara. Tinha, sim, certeza que tinha. Eu lembro que eu ia lá toda vez. Era lei. A gente chegava lá, comia bobeira na praça de alimentação ali, como sempre. Meus pais faziam comer bobeira e achavam que isso aí era... Tava susto. Eles te forçavam, te faziam comer. E a gente chegava lá, só comia esse tipo de coisa, entendeu? Era uma indução. Não tinha o que fazer muito. E depois que a gente comia, eles iam lá ver tênis. Essas coisas que eu não me interessava porque eu era criança. Eu queria saber de videogame. E eu e minha irmã, a gente ficava lá nesse fliperama. Nesse parquezinho aí que tinha lá dentro. E sempre eu recarregava um cartãozinho. Que eles davam pra gente recarregar. Tinha que comprar o cartão e comprar também o crédito. Daí você passava na máquina pra jogar. Era coisa muito barata. Era coisa de dois reais pra você jogar uma vez ali no fliperama. E tinha lá a máquina de arcade da Artarugas Ninjas. Você podia jogar com mais de uma pessoa. E eu sempre jogava com minha irmã. Sempre, sempre, sempre. E depois eu nunca mais encontrei esse jogo em nenhum port pra console e tudo mais. Então minha única forma de jogar esse jogo de Beeranap da Artarugas Ninjas de arcade. Era nesse parque. Eu nunca encontrei um outro momento pra jogar, de fato. Mas hoje em dia tem emulação em memes. Mami, na verdade, que o pessoal fala, né? Tem como você pegar e fazer emulação desses jogos aí. Que infelizmente eu acredito que é a única forma de você ter acesso a esse tipo de jogo de arcade. Porque não tem como você comprar, eu acho. Se eu tiver errado aí, alguém me corrija depois, por favor. Nos comentários desse podcast. Fala pra gente se tem alguma forma legal de você jogar jogos de arcade das antigas. Eu acredito que não tenha, não. Então tá legalizado. Pela preservação dos jogos. Joga em Mami. E rapidamente aqui passando por cima do jogo que... Um jogo cooperativo muito bacana. Pelo menos eu acho que é cooperativo, né? Na minha mente pelo menos é cooperativo. Eu joguei pouco esse jogo, mas ele era bastante legal quando pouco que eu tive contato com ele. Que é o jogo do Tico e Teco, o Tip and Dale. Joguei que lembra bastante o jogo do Mickey e do Donald também. Do Super Nintendo. Você joga cooperativamente ali, bate nos inimigos. Pega os objetos na sua mão e lança contra os inimigos. E eu acho que era, pra mim, era divertido porque era cooperativo. Então podia jogar com outra pessoa. Eu era muito mais o tipo de pessoa que gostava de jogos em que você se ajudava. Você e alguém. É bem mais divertido pra mim esse tipo de abordagem. E o último jogo que eu trouxe aqui do Nintendinho. É o Snoopy, Silly Sports Spectacular. Outro jogo que eu conheci também. Através desse CD de Playstation que eu tinha com jogos de Nintendinho. É um jogo feito pela Kenko. Não sei se as pessoas conhecem quem que é a Kenko. Mas hoje em dia a Kenko basicamente vive de faz... Isso. Mas basicamente a Kenko hoje em dia vive de fazer jogos de RPG. Que são bem parecidos uns com os outros. Parece que eles reutilizam bastante os assets. E eles costumam fazer bastante jogo pra mobile, gratuito, free to play. Mas aí você tem que comprar as coisas lá dentro. Então eu acho que é uma empresa que talvez não esteja mais tão em alta hoje em dia. Mas ela fez esse jogo do Snoopy. Que eu achava muito divertido. Uma época que não existia Mario Party. Esse tipo de coisa assim. Quer dizer, na época que eu joguei esse jogo aí. Que eu joguei através do Playstation 1 já existia Mario Party. Mas originalmente ele é um jogo de... De 89. Então é muito antigo. E é um jogo que você basicamente compete entre minigames. O nome dele já diz. Já diz tudo, né? Que é o... Os esportes espetacularmente bobos do Snoopy. Então tinha vários esportes nada a ver. Tipo assim, corrida do saco. Lançamento de bota. Equilíbrio de uma torre de pizza que você levava assim. Pra... Até o final da largada. Uma moretinha que você pulava com um pula-pula. Você tinha que chegar até o final. Tinha um outro esporte que era competitivo. Você e outro amigo. Você jogava. Vocês dois numa canoa. E vocês tinham que empurrar um ao outro até cair na água. Umas coisas bem nada a ver assim. Que não tem nada a ver com esportes de fato. Olímpicos ou algo do tipo. Mas é muito divertido. Eu recomendo bastante esse jogo. Se vocês tiverem... Tiverem como jogar esse jogo hoje em dia aí. Acho que... Acredito que não tem uma forma legal de você jogar também. Infelizmente. Não tem ele no Switch Online. Seria um jogo licenciado, né? Que é o Snoopy. É um personagem licenciado. Então, infelizmente, ele não tem como você jogar de forma legal. Talvez só se você comprar uma versão usada dele. Um cartucho antigo. Como ele é de 89, talvez não exista um jogo intacto. Um cartucho intacto dele. Mas fica a dica aí. Snoopy Silly Sports Spectacular. De Nintendinho. E aqui encerra a geração Nintendinho. Agora a gente vai partir pro Super Nintendo. E a área que meus colegas aqui dominam. Pelo menos o Lucas, né? Fala pra nós aí, Lucas. Começa falando aí do Goof Troop. Esse jogo maravilhoso. Goof Troop. Um grande clássico do Super Nintendo. Um jogo em que você controla Pateta ou Max. E você consegue jogar com até dois jogadores. Esse jogo mostra os personagens ao mesmo tempo na tela. Causando grandes confusões e discórdia. Porque, às vezes por querer, às vezes sem querer. Mas você consegue machucar o seu amigo. Você consegue tacar na cabeça dele vasos de flor. Pedras, né? E outros. E jogar ele na água também tem como. Tem como fazer muitas traquinagens. Que causam muitas risadas e também brigas, né? Por que não? E isso daí é uma coisa que a gente gosta muito no videogame. Pô, a gente jogou recentemente esse jogo em live na Twitch. É verdade. Eu não lembrava que ele, obrigatoriamente, ele tinha o Friendly Fire. Que você acerta o seu amigo. Sim, obrigatório. O fogo amigo, né? Em português. Eu não lembrava disso. E agora eu lembro porque eu ficava com raiva de jogar com outra pessoa. Mas ele é bem divertido porque ele tem umas coisas únicas. Como, por exemplo, o Pateta, né? Que ele é maiorzão. Então, ele era mais lento, porém mais forte. Isso. Então, se você atacava os objetos na cabeça dos inimigos, você matava com um ataque só. Com um hit. Não, mas depende do inimigo. Tem inimigo que morre com um hit do Max também. É verdade. Os mais fracos, tipo a cobrinha, né? Os mais fortes. Os mais... Não, os piratas também. Eram só os piratas especiais que precisavam de mais de uma porrada do Max. Mas o Max, em compensação, ele ia ser mais fraco. Ele era mais veloz também. É verdade. Muito mais veloz. E esse jogo é muito interessante porque ele é muito focado em puzzle. Apesar de ter batalhas, de ter esses elementos de combate, de você atacar inimigos e tal. Sei lá, matar todos os inimigos da fase ali, da tela, pra você poder liberar uma porta. Pegar uma chave e levar em outro lugar. Ou então, você tinha aquele clássico lá, aquele momento clássico de ódio ao mesmo tempo. Chutar uns objetos, umas pedras que tinham o símbolo de estrela, no local certo. Até acertar todos, assim, você vai usando a parede pra você encaminhar ela até o local. E isso aí, se você ficava na frente de um personagem, ele quebrava a pedra. Você tinha que sair da tela e voltar pra tela novamente pra ele dar o respawn lá e ressurgir novamente todos os objetos na tela. Ao mesmo tempo que ele era muito bom em cooperativa, ele também dava bastante raiva. E é triste que ele não tem também disponível no Switch Online. Porque também, mais uma vez, é uma marca licenciada, né? Da Disney, ou pra até ter o Max. E eu acho que dificilmente a gente vai ver ele um dia no Switch Online. Mas seria muito bom se tivesse novamente por causa do online que ele tem. Como você jogar online com pessoas, mesmo em jogos que não tem esse suporte. Uhum. Saudades. Eu acho que não existe nenhum jogo do estilo de Goof Troop até hoje. Se tivesse um remaster dele, olha só, ia vender bastante. Capcom tava perdendo a chance aí. Sem contar que, querendo ou não, só pelos personagens ia vender, né? Porque... Sim. Nossa, quem que não assistiu o filme, né? Do Pateta e Max e achou incrível. Nossa, os dois filmes. Nossa, era muito legal. É. Era, acho que era Pateta e Pateta. O filme radicalmente Pateta. Acho que era o dois. Foi por causa do filme do Pateta 1, que eles ficavam cantando. Eu tava tão viciado em assistir esse filme. Que ele saia com o Max em viagem, né? O Max não queria viajar. Isso. Daí o Pateta, pra acalmar o Max, pra tentar melhorar o humor dele, começava a cantar durante a viagem. E eu decorei essa música de tanto que eu assisti esse filme. E eu lembro que tinha uma ligação que você podia fazer pra Kelly Key, na Band Kids, na época. Kelly Key no Band Kids? Eu acho que era uma coisa assim, a Kelly Key tava apresentando em algum programa. Kelly Key nunca apresentou Band Kids nunca, cara. Era assim, cara. Apresentou, não é possível. Você tá confundindo com a Kira. Não tô. Caramba, é verdade, ela apresentou mesmo. Falei pra você? Eu falei. Eu tinha certeza total. Daí, a Kelly Key me fez ligar pro Band Kids lá, porque tinha um sorteio que você podia fazer. Só que eu não tava ligando pro sorteio. Só que a Kelly Key só apronta mesmo, né? Eu descobri que quando você ligava pro programa da Kelly Key na Band, e você falava alguma coisa, ele depois te mostrava a mensagem que você acabou de gravar, pra você ouvir novamente, pra você ter certeza de enviar. Só que eu não enviava mensagem. Eu ficava gravando e eu cantando a música do Pateta e Max. Meu Deus, quem que é? Você usava o negócio como um gravador. Sim, eu usava como um gravador essa função aí do telefone, do programa aí que ela tava divulgando. Daí, no final do mês, veio a conta de 60 reais de telefone. Meu Deus. Nossa, ok. Eu ia falar parabéns, mas acho que eu vou retirar esse pensamento. A culpa é de quem? A culpa é do Pateta que me fez ligar pra Kelly Key. Ah, sim. Te obrigou. Ele invadiu tua casa e falou, o senhor vai ligar agora, se não... Aliás, tudo a ver, né? A Kelly Key, Pateta, a ligação, coisas nada a ver que eu tenho ligação. Sensacional. Mas é isso aí, Goofy Troop maravilhoso, infelizmente não tem hoje em dia uma forma atual de você jogar ele sem ser um Super Nintendo de verdade. E um cartucho também. Agora, esse aqui é o jogo da minha infância, que eu joguei com o meu pai, como eu falei, que é o Mickey to Donald, Magical Quest 3. Magical Quest ou Magical... Ah, acho que é só Magical Quest, né? Magical Adventure. Agora eu não sei, eu acho que ele tem duas versões. Eu sei que ele tem uma versão pro Super Nintendo, tem também a versão de Game Boy Advance. Agora eu não sei se ele mudou o nome. Deixa eu confirmar rapidamente. Olha, o de Super Nintendo chama de Mickey and Donald Magical Adventure e o de Game Boy Advance chama Disney's Magical Quest 3 Staring Mickey and Donald. Caramba. Enfim, é o jogo do Donald e do Mickey que eu jogava quando era criança com o meu pai e eu joguei recentemente até com a minha esposa, na época namorada. A gente se divertiu bastante, porque ele, até hoje, ele tem uma fórmula bastante interessante. Que é a seguinte, ele é um jogo de plataforma comum, só que o especial dele, o momento mais gostoso desse jogo aí, é que você podia trocar de roupinha. E cada roupinha tinha uma habilidade diferente. Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo, mas era muito divertido em cooperativo. Sim, era muito da hora por causa disso mesmo. Eu achava incrível, porque não tinha nenhum jogo na época que fazia isso, de cada jogo, cada roupinha ter uma habilidade. Fora o Kid Camillion do Mega Drive, mas o Kid Camillion não era a mesma proposta, também não tinha cooperativo. E sem falar que na época eu gostava bastante do Mickey e do Donald também. Então isso ajudava a me forçar a gostar mais do jogo ainda. Era um viés que eu tinha ali. Mais uma vez, esse jogo também não tem como você jogar hoje em dia de forma legal. Só de forma chata. Se você jogar hoje aí, vai ser chato. É, tem que comprar o Super Nintendo original e a fita também. A gente podia ter esse jogo também no Switch Online, que seria muito maravilhoso. Mas, né, mais uma coisa licenciada. E o último aqui da lista de Super Nintendo, não sei se vocês têm mais um, mas é o Tartaruga Ninja Turtles in Time, que inclusive agora recentemente foi anunciado um jogo baseado nele, com inspiração no Turtles in Time, para as consoles nova geração, que é o Tartaruga Ninja Shredder Revenge. Vai ser um jogo na pegada igualzinho o Turtles in Time, quatro pessoas para poder jogar, porque na época do Super Nintendo esse jogo não tinha. Como você jogar em quatro pessoas, era no máximo dois. E esse jogo, eu lembro que eu tinha muita inveja da minha prima, porque eu sempre na casa da minha prima, ela tinha um Super Nintendo, eu também tinha um Super Nintendo. Só que o meu, eu só tinha dois jogos do meu Super Nintendo. Eu só tinha o Super Mario World, e o International Super Star Soccer Deluxe. Só tinha esse. E minha prima tinha o Tartaruga Ninja, e ela não me emprestava. Então, a única oportunidade que eu tinha de jogar Tartaruga Ninja Shredder Revenge era ir na casa da minha prima e jogar lá mesmo. E depois voltar e ficar na vontade, pedir para os meus pais, e eles nunca quiseram comprar esse jogo para mim. E é isso aí, Tartaruga Ninja Shredder Revenge eu não tive esse cartucho, fiquei triste porque eu tinha aqui na casa da minha prima. Então, e com isso a gente encerra aqui a geração Super Nintendo, e vamos agora para o Game Boy. O Game Boy tem bastante, ou pelo menos o Game Boy antigo, ele tem bastante jogos similares às versões de Nintendinho, como eu falei, Tartaruga Ninja e o DuckTales também. Mas alguns jogos me marcaram rapidamente aqui, falando do Game Boy clássico e do Game Boy também Advance. É o Flintstones King Rock Treasure Island Game Boy, do Game Boy? Eu falei do Game Boy como se fosse o nome do jogo. The Flintstones King Rock Treasure Island, que é o jogo dos Flintstones de Game Boy, que eu acredito que ele tem por Nintendinho também. Era bem simples, você jogava uns ossos, como se fosse aquele jogo do Adventure Island, que é um carinha no skate, que ele pilota os dinossauros assim. Pilota, né? É como se fosse moto. Mas ele monta os dinossauros e anda com em cima deles. Ele jogava uns ossinhos ou algo do tipo. Então o Fred fazia a mesma coisa, ele jogava os ossinhos assim. Tinha o Teenage Mutant Ninja Stirtles também, Tartaruga Ninja, Radical Rescue do Game Boy. Esse eu joguei incontáveis horas no Game Boy. Eu joguei no Game Boy Color, mas era um jogo de Game Boy clássico, preto e branco mesmo. E era muito legal, porque você podia jogar com as quatro tartarugas, só que em momentos diferentes. Ele te obrigava a jogar, por exemplo, no início ali com o Michelangelo, que era a primeira tartaruga. Depois de um certo momento, você tinha que jogar com o Leonardo, o Donatella e assim por diante. E era de plataforma também. Cada um tinha a sua própria habilidade. E tinha o Tartarugas Ninjas de Game Boy Advance, que era um beat'n'up. Aí ó, mais um beat'n'up aqui na lista. Esse jogo aí, ele era divertido, porque ele tinha como você aumentar os atributos de, por exemplo, ataque, agilidade, algo do tipo assim. Não me recordo muito bem, mas eu joguei muito esse jogo no Game Boy Advance, porque eu tinha poucos cartuchos nessa época. E o último é o Jack Chan Adventures, que é também um beat'n'up. Um gênero muito famoso pelo jeito, que ele é baseado no desenho dos talismãs, que a gente estava falando aqui mais cedo. Que era um desenho muito incrível. Não sei vocês dois aí, mas eu assisti em praticamente todos os episódios que passavam na TV, na Globo. Ah, é muito bom esse desenho. Nossa. Eu queria mencionar aqui que nós recebemos uma crítica do último episódio, que nós não mencionamos jogos de Super Nintendo. Não? Eita! O nosso amigo Kayan falou que a gente não mencionou jogos de Super Nintendo, como Dragon Ball, por exemplo, de luta, que tinha no Super Nintendo. Eu mencionei, sim. Que tinha aquela dinâmica da tela que cortava e tudo mais. E aí eu falei pra ele que eu lembrava de a gente ter mencionado algum Dragon Ball ali. Sim, eu mencionei. Mas de repente a gente passou muito rápido e aí não teve aquele sabor, não teve o gostinho. Então, nesse episódio, a gente corrigiu isso aí, né? A gente falou de vários jogos aí do Super Nintendo. Eu sei o porquê que a gente não falou tanto. Na verdade, eu especificamente trouxe esse Dragon Ball pro podcast passado. Só que eu não falei tanto dele porque eu não tinha muito o que explicar. E Dragon Ball é aquilo que a gente já sabe, né? A história do anime. Goku, Gohan, tal. Essas coisas de sempre. Só que eu não falei tanto dele porque ele é japonês. Essas coisas de sempre. Essas coisas de sempre. Falou o nome de dois personagens. Essas coisas de sempre. Entendi. Essas coisas aí. Goku, Dragon Ball, Hadouken. Mas eu não fui muito profundamente nele porque ele era japonês. Eu não entendi o que tava acontecendo ali. Apesar de eu conhecer já o anime. Mas realmente, de fato, os Dragon Ball de Super Nintendo de luta, esses eu não joguei. Mas fica aí. Valeu, Kayan, pelo comentário. Comente sempre. Que, aliás, o Kayan faz parte lá do nosso grupo do Telegram que é t.mei barra jogando casualmente. Acesse e entre no melhor grupo. É isso aí. Todo mundo que é cidadão de bem tá lá com a gente. Isso. Ao contrário do WhatsApp, o Telegram não cai. É verdade. Vamos passar aqui agora pros jogos de Playstation 1. Aqui agora... Playstation? Playstation. Nossa. De Playstation eu comentei já. Não lembro em qual episódio. Mas eu sempre lembro daquele jogo do 101 Dálmatas que eu falei que eu ficava jogando quando ia em festa de aniversário. Aposto que não tinha uma qualidade muito alta esse jogo. Ah, não. Era zero qualidade. Mas era incrível. Nossa, eu adorava aquele joguinho. Eu ficava torcendo pros meus amigos fazerem aniversário nesse buffet específico só pra eu ignorar todos eles e ficar jogando joguinho do 101 Dálmatas. Caramba, bem antissocial. Pior que não. Por isso que ela lia. Pessoas que liam eram antissociais. Cara, pior que não. Pior que eu era bem sociável. Depois que eu parei de falar tanto assim, mas... Eu era bem, bem sociável. É que esse jogo era tão legal e eu não tinha, né? O Playstation 1 e às vezes quando eu ia jogar na casa de alguém a pessoa não tinha esse jogo. Então, tipo, era o único lugar que eu conseguia jogar esse joguinho. Então, eu ficava bem animada. A Bia foi ficando antissocial que hoje em dia a única forma de você interagir com ela é de forma passiva através do podcast ouvindo a voz dela. Não, é só me marcar que eu respondo. Eu posso demorar, mas eu respondo. Você tem que agendar o horário ali e marcar ela, Bia, porque eu quero falar contigo ali. Desculpa, gente. Às costas da tarde. Eu esqueço. Não, pior que se a pessoa ainda me manda mensagem direta tem uma grande chance de eu olhar a mensagem e pensar, pô, vou responder daqui a pouco. Eu esqueço. Lembro dali um mês. Sabendo desse fato eu mandei uma coisa muito importante pra Bia. Eu demorei. Eu marquei ela e falei, Bia, olha a sua mensagem do privado ali. Ela demorou cerca de três dias pra ver a mensagem. Ah, não. Mas não foi um mês. Eu achei super incrível. Pô, três dias. Um mês, três dias. É, baita diferença. É, tudo lucro. Então, três dias pra ser respondido pela Bia. Desculpa, cara. Ainda mais que eu tava fazendo uma commission que tinha que ir numa data específica pra São Paulo e eu tava correndo mesmo. O que é isso aí? Comission? Comissão. É uma arte que, no meu caso, é uma arte que alguém pede pra você fazer e aí é basicamente um freelancer. Ah, é uma arte de freelancer, basicamente. Um serviço avulso ali que é um pagamento único. Isso. Olha só, define freelancer aqui. Que bonito. Aí você fala uns desenhos pra galera. Isso. Uns desenhos. Ué, não é desenho? É. É animado? Não. Não, esse aí é o tema do podcast. É, às vezes é animado, né? Às vezes. Já aconteceu. Não é desanimado o desenho. Você fala, nossa, que desenho desanimado. Meu Deus, parabéns. Faz com amor. O que você ia falar? Que você está aberta a comissões? Eu estou. Estou sempre. Então, se alguém quiser... A comissões também, né? A comissões é sempre bom. Sempre bom. Se alguém quiser, só entrar no meu Instagram. Tem o meu... Tem um link que você consegue ver também o Abirense direto pelo Instagram. E lá tem as artezinhas. Vou postar mais em breve de shibis em aquarela e também em pintura digital. E tá legal. que espero que... Espero que dê certo. Então, se você quiser ir e quiser uma arte, fale comigo. Isso aí. Instagram da Bia Artista estará nos links do post. Ixi. E aqui, indo para os jogos de Playstation 1, a Bia estava falando do Centium Darmamentals e eu vou falar de outro jogo aqui que é da Disney também. O Lucas gosta bastante. Ele já trouxe aqui para um jogando com a sua mente que é o jogo do Tarzan da Disney. Esse jogo é muito bom. Porreta demais. Você jogava as frutas nos inimigos e coletava vários tipos de frutas. Era muito legal. Tinha as fases que você ia descendo num tobogã assim, ó. Tipo o ski. Era muito legal. Peraí, decide aí. Tobogã ou ski? Não, é porque ele ia de pé, né? Então é um tobogã que tu vai de pé. Então ele é meio ski. É igual quando você faz aquela manobra com skate no corrimão, só que sem o skate. Exatamente. Isso. Só com o pé. O louco. Não tentem isso, gente. É, não tentem isso aí porque não é possível ser feito. É verdade. A natureza não permite. A física não deixa. Mas esse jogo era bacaninha porque você, além de jogar com o Tarzan, você podia jogar também com a, acho que é a, né? A Terk. É, em algumas fases, né? Eu gostava muito de jogar com ela porque eu ficava enjoado do Tarzan tanto que eles obrigavam a gente jogar com o Tarzan. E quando variava pra mim era maravilha. É verdade. Essa parte aí era legal. E ela tinha umas habilidades diferentes, se não me engano. Legal e bonito. Sim, pra época, né? Porque hoje em dia, como ele é um jogo 3D, dimensional, então os gráficos não envelheceram tão bem assim. Não, dimensional todo jogo é, né Jason? Tridimensional, então. Ah tá, obrigada. 2D ainda tem duas dimensões, né? Bacana lembrar isso aí. Tinha gráficos poligonais. Outro jogo que tinha gráficos poligonais também é o jogo do Smurf do Playstation. Outro joguinho porreta. Nossa, esse devia ser ruim, hein? Gente. Não, ele era jogo bom, cara. Tem, tem, tem tudo pra ser ruim. O jogo dos Smurfs de celular é excelente. Que é o Smurfs Village, eu acho. Alguma coisa assim. Enfim, é de fazer vila e cuidar da vila. E eu tenho, é uma bom... Eu conheci esse jogo quando uma amiga tinha um... Era iPod o nome do... Que não fazia ligação mexendo na tela, né? Não era. Isso. Era iPod. Era um iPod. Que até o primeiro iPhone ainda tinha o igualzinho iPhone só que não fazia ligação. Aí era um iPod. Que na verdade era um iPhone que eles tiravam a função do telefone. Sensacional. Ela tinha um desse e ela jogava direto esse jogo. E aí um dia eu vi ela jogando e falei eu preciso disso na minha vida. E aí desde... Eu esqueço às vezes que esse jogo existe porque joguinho assim cansa, né? Que você fica cuidando do negócio pra sempre. Mas... Tá no meu celular ainda. Então... Tá lá. Se der vontade eu abro o joguinho e jogo o joguinho dos Smurfs Village. E Murfs. Smurfs. Dá pra você fazer bolo. Era mó legal. Tinha um joguinho... Era tipo um mini game dentro desse jogo que você precisava fazer bolo e era um bagulho por tempo, eu acho. Peraí, você tá falando do jogo mobile? É. Ah tá, porque é o jogo de Playstation 1 que eu falei aqui e ele também tinha uns mini games. Será que era no mesmo estilo? Eu acredito que não porque ele era um jogo de plataforma esse jogo do Playstation 1. Ah não, então não. Mas talvez os mini games essa semana. É, mas então esse jogo do Smurf de Play 1 ele seguia aquela velha clássica forma de Playstation 1 que muitos jogos seguiam na época que eram esses jogos de plataforma. Pula, pula a cabeça de inimigo, esse tipo de coisa pega objetos e joga. Então ele tinha muitos desses momentos de plataforma mas também tinha esses mini games que eu mencionei. Você tinha uma espécie de um bebê Smurf acredito que esse seja o nome dele oficialmente falando mas você coletava alguns objetos durante as fases de plataforma como por exemplo um chocalho um travesseiro um sabãozinho uma madeira e você tinha que voltar pra casinha ali e cuidar do bebê Smurf é como se fosse um tamagotche dos Smurfs também. Tinha os mini games também de você pegar água e regar a planta ali de você cozinhar num caldeirão que tinha nas fases tinha as fases de neve também como todos os jogos de plataforma tinha nessa época. Tinha uma fase de você pilotar mais uma vez pilotando aqui uns animais pilotando uma espécie de mariposa ali bela não sei que animal que é esse mas fica em cima da cabeça dela assim e vai planando vai voando com ela pela fase como se fosse uma fase daqueles jogos de aviãozinho. E era basicamente isso um jogo bem cara da época mesmo hoje em dia envelheceu terrivelmente mal os gráficos são horríveis são tridimensionais também e nem até até os momentos que tem os gráficos 2D as imagens são bem mal feitas também. E esse jogo aqui ele é de uma empresa que estava muito em alta na época hoje em dia não vejo mais ouvir falar dela que é a Infrogames é verdade a Infogames Infogames isso parece que está errado você confundia eu sempre falei esse nome eu achei que estava errado Infogames 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 o R ele vai mudando de lugar é mas o nome oficialmente dessa empresa é Infogames hoje em dia eu acho que ela não faz nem publica não sei se ela desenvolveu esse jogo ou publicou mas ela não está mais hoje em dia em voga no mercado de games esse é o jogo do Smurf tinha também um jogo do Ursinho Pooh que é parecido com esse aí mas eu acho que o Ursinho Pooh não é desenho não sei se é filme ou desenho mas fica lembrança aí e o próximo jogo também agora de desenho norte-americano que é a Meninas Superpoderosas The Powerpuff Girls The Chemical Extraction de Playstation 1 esse aqui eu vou falar pra vocês eu assisti Meninas Superpoderosas quando era criança mas eu nunca pensei que fosse existir um jogo das Meninas Superpoderosas muito menos desse formato que é um formato que lembra aquele jogo que o pessoal chama de acho que é Power Stone que ele te fecha assim numa arena 3D e você briga entre os personagens então você podia escolher as Meninas Superpoderosas podia escolher o Macaco Louco o Whaley né que é como se fosse um diabo do desenho lá podia escolher aquele cara que ficava lá no interior na roça lá o Caipira podia escolher também o aquele pessoal meio verde que eu esqueci o nome também mas é basicamente isso eu achava muito divertido porque você colocava os personagens ali pra brigar você já usava os objetos da fase pra jogar arremessar contra os inimigos contra os seus contra os personagens ali na fase também e era bem bobinho mas também envelheceu mal hoje em dia não deve ser tão divertido mas na época era bem divertido bem gostoso de jogar não tinha muito jogo parecido apesar de ter um jogo que eu acabei de lembrar que era parecido com esse aí e eu sei que o Lucas conhece já jogou e hoje em dia eu acho que ele é um lixo se você parar pra jogar ele que é o Simpsons Wrestling horrível porque eu gostava como eu falei aqui eu gostava bastante de Simpsons Gosto até hoje e eu joguei só porque era Simpsons mas a jogabilidade é muito ruim você colocava num ring e você tinha que enfrentar os personagens cada personagem tinha uma habilidade especial uma habilidade única e não tinha muito em que esse jogo se destacava era basicamente isso só que os controles eram muito ruins e era bem repetitivo também tinha o jogo dos Hugrots também os anjinhos que você passava no estúdio de cinema é o Nickelodeon Hugrots Studio Tour de Playstation 1 que você passava por vários locais temáticos de pirata de safari também bem temática de filme mesmo de estúdio de filme então você tinha vários ambientes pra você interagir ali fazer minigames jogar golfe esse tipo de coisa tinha os jogos dos filmes da Disney que a gente tá incluindo aqui também como desenho que é o jogo do Planeta do Tesouro Treasure Planet do Playstation 1 a Bia gostava bastante desse aí pelo que ela me falou é o na verdade Planeta do Tesouro é a minha animação favorita gostar dos jogos nesse caso foi pura forçação não nem isso é puro viés na verdade inclusive eu tenho na Steam a versão do jogo que eles fizeram que também é do mesmo filme mas eles fizeram é só jogo de nave eu tenho na Steam também o jogo é bom? não mas o filme é incrível então eu comprei o jogo porque tentar ajudar de alguma forma a Disney a ver que esse filme é bom pelo menos agora ele tá no Disney Plus já fico feliz com isso porque não tava também parece que esse filme aí foi um dos piores filmes de bilheteria da Disney não foi? sabe por que? inclusive meu momento aqui de proteger esse filme maravilhoso digno eles lançaram esse filme no mesmo ano que teve Lilo e Stitch e A Era do Gelo 1 e A Era do Gelo tava ganhando muita atenção com motivo porque ele é um filme incrível a Disney decidiu então em 3D exatamente e a Disney desistiu do Planeta do Tesouro pra poder fazer a maior quantidade de marketing possível em cima do Stitch porque o Stitch é muito mais fácil de vender do que um personagem que é humano é verdade e aí eles deixaram de lado o Planeta do Tesouro inclusive é um filme que eles estavam até planejando série pra acontecer porque pra quem não sabe inclusive se você nunca assistiu assista porque realmente o filme é muito bom quando eles estavam fazendo o filme eles fizeram um projeto pra ter uma série animada depois porque a ideia do filme é que o personagem principal ele vai ele é basicamente ele é um pirata no espaço então os navios eles tem uma tecnologia que conseguem andar pelo espaço voar pelo espaço e ele vai nessa jornada incrível em busca desse planeta onde em tese existe esse tesouro que um pirata deixou muito tempo atrás e esse foi o primeiro filme que fez de forma super orgânica a mistura entre 2D e 3D na animação tem personagem que parte do personagem é 3D e você não percebe de tão bem que eles fizeram o que inclusive me deixa bem curiosa com como deu tão errado Simba depois porque Simba é um filme incrível também ele tá menos legal mas assim as coisas em 3D de Simba são horríveis mas enfim e é isso tipo o filme é muito bom os personagens são muito bons eles colocaram parte do coração na produção porque eles acharam que ia dar pra fazer a série depois e aí quando surgiu esse problema de galera dois filmes em um ano é tenso a gente vai ter que focar em um escolher um Stitch porque realmente faz mais sentido pra venda você tem um bicho fofo do que vários personagens mais humanoides e tal até tem um bicho fofo em Planeta do Tesouro que é o Morphe só que ele é uma geleca ia ser muito difícil de fazer coisa pra venda da geleca então tipo talvez se eles fizessem esse filme na época em que Slime tava na moda eles tivessem dado mais foco no Planeta do Tesouro quem sabe caramba que coisa aleatória pra vender é só assim mesmo pra vender algum tipo de marketing do filme porque não mas então eu cara eu ainda acredito que se tivessem feito marketing direito ia ter sido muito bom é que realmente foi uma ideia foi uma escolha completamente marketing e no fim faz sentido né mas se você realmente se você não assistiu o Planeta do Tesouro vai assistir cara vale a pena e depois me conta se você gostou ou não não precisa gostar só porque eu tô falando também tá tá tudo bem é já o jogo do Playstation 1 era bem fraquinho sim é o jogo de navio também é péssimo eu tenho de novo só porque eu queria dar algum dinheiro pra essa franquia saudades o de Playstation 1 você basicamente era um jogo de plataforma 3D bem característico da época em que você coletava os objetos ali que tinha pra você coletar passava as fases batia nos inimigos e basicamente isso o jogo não era nada carismático os controles eram terríveis e seguia a história do filme de uma forma ou de outra porque não tinha muito o que fazer né tinha também o jogo do Disney Atlantis que era o jogo Atlantis The Lost Empire do Playstation 1 esse sim era mais legal porque você tinha todos os personagens da tripulação do jogo do filme na verdade do desenho e cada um tinha uma habilidade especial então o personagem principal que é eu esqueci o nome de todos eles agora o Mylos a Kida o ah esse filme é incrível também eu lembro que tinha tinha um cara que ele tinha uma roupa em escavador ele é uma coisa do tipo assim é o que é uma topeira basicamente é uma topeira viva é o eu vou lembrar continuar falando que eu vou lembrar então essa era a diferenciação dele dos jogos de mais tinha cerca de 4 personagens e cada um tinha uma habilidade diferente pra você interagir com o cenário resolver puzzles era um jogo de plataforma também bem característico da época só que isso aí fazia ele ser especial para mim e eu gostava bastante do desenho também especial para você feito para mim tinha o jogo do Pateta que é o Disney Goofy's Funhouse que era um jogo vendo vídeos eu vejo que ele é bem ruimzinho a colisão desse do Pateta é muito ruim né mano terrível ele é um jogo basicamente que você tava na casa do Pateta tem que resolver uns problemas ali uns puzzles e tem vários minigames pra você jogar ele resumidamente é isso mesmo só que ele não tinha muita coisa parecida com ele na época então eu gostava dele por isso também assim como o Disney Atlantis não é diferentemente do Disney Atlantis que tinha muita coisa parecida só que o Disney Atlantis fazia coisas diferentes o Pateta não tinha nada parecido com ele tinha também o jogo do Donald do Pato Donald que é o Disney Donald Duck Going Quackers ou também Quack Attack tem dois nomes diferentes pra ele acho que uma das versões é pro Dreamcast que saiu como Quack Attack eu tinha o Going Quackers e ele era bem legal porque você podia entrar em várias máquinas assim do tempo acho que era do tempo mesmo que você tava com o professor eu acho que é Pardal é o professor Pardal né do Donald sim professor Pardal então o professor Pardal ele tinha várias máquinas ali cada máquina ele simbolizava uma época diferente do tempo você podia visitar várias eras vários locais diferentes e era um jogo de 3D plataforma também que você vinha de baixo assim como se fosse um crash do Playstation 1 primeiro crash então tinha desafio de plataforma tinha inimigos tinha coletáveis também era bem bacana tinha o jogo do Time Toon Adventures que era um jogo de realmente de adventure de aventura point and click basicamente The Time Toon Adventures The Great Beanstalk do Playstation 1 não me chamava tanta atenção mas eu lembrei dele que eu quis trazer porque eu tentei jogar ele mas pela temática eu não gostei tanto da forma que adaptaram ele pro Playstation 1 você tinha que controlar o ícone eu acho o ponteiro o analógico se não me engano e ficar clicando com o outro botão então acho que é uma movimentação dele que me afasta todo esse jogo mas eu gostava porque eu gostava de Time Toons tinha o jogo do Tintin plataforma Tintin Destination Adventure o jogo era um lixo eu lembro que eu tive ele e eu não conseguia passar dele porque eu comprei uma versão no camelódromo lógico e ele ficava travando e depois de uma parte ele não passava mais então eu nunca consegui jogar ele por inteiro tinha um jogo que eu adorava muito que era o jogo do Ship Rider não é o Coyote esse personagem é outro personagem que eu esqueci o nome agora como se fosse um primo dele eu acho que é porque é um personagem lá com o nariz vermelho e ele é um jogo basicamente de stealth você tinha que roubar as ovelhas do cachorrão lá que é o inimigo dele no desenho tinha várias coisas que você conseguia pegar da Acme vários acessórios itens que você podia utilizar pra fazer esse roubo das ovelhas aí eu não sei se era esse nome em português mas eu acho que era o Lobo Willy não era? e o cachorro era Sam ó, procurando rapidamente aqui é... é Ralph Ralph? será que o Willy era só em inglês? então, Ralph é o personagem que parece o Willy Coyote só que tem nariz vermelho já o Willy Coyote é o mesmo personagem com a mesma cara só que o nariz é preto ah, tá, ok desculpa gente são dois personagens diferentes com um design bem igual a galera mudou a cor do nariz e é isso é, virou outro personagem completamente diferente sensacional ah, é o Tico e Teco usa essa técnica aí pra facilitar, né mas muda um pouquinho a cor também é, um pouquinho do pelo assim dos pelos dele muda também o tamanho do nariz também é diferente eu acho mais compridinho, né mas esse jogo aí era basicamente o Metal Gear dos desenhos animados pra mim o jogo, né não o desenho porque você tinha bastante foco em stealth e utilizar acessórios pra você resolver como você iria roubar a ovelha do cachorro e tinha um jogo clássico que eu passei muita raiva com ele porque ele tinha um controle muito ruim muito ruim mesmo que era o jogo do perna longa do Playstation 1 que era o Bugs Bunny Lost in Time meu Deus que jogo terrivelmente difícil de controlar mas ele era muito divertido porque ele passava também assim como o jogo do Donald por várias eras você tinha que enfrentar acho que o Eufrazino por exemplo na era dos piratas então tinha um navio pirata que você tinha que passar por ele entrar embaixo da terra pra você passar pelos lugares que estavam fechados porque o perna longa é um coelho e vai pro baixo da terra né, questão de lógica de biologia e você fazer esse tipo de coisa assim você conseguia planar utilizando as orelhas do perna longa muito bem bolado de novo eu gostei que você falou isso logo depois de dizer questão de lógica e biologia e aí você vem com é, não existe mais a lógica de biologia lá em seguida entendi não, achei incrível o encaixe das frases só isso mesmo continue tinha castelos também medievais tinha os anos acho que anos 30 que tinha aqueles gangsters também e era bacana na minha memória mas vendo vídeos hoje em dia tentando jogar hoje em dia ele não funciona tão bem quanto antes também envelheceu mal porque é 3D então ele é muito feio esse jogo e é um jogo meio estranho também ele me causava um pouco de medo porque tinha um personagem do começo ali vestido de roxo que eu não sei o nome dele mas ele me dava bastante medo e é isso aí esses são os jogos de Playstation 1 Playstation 2 rapidamente aqui Playstation tinha o The Simpsons Game que saiu pra Nintendo Wii também um jogo de que você controlava todos os personagens dos Simpsons ali o a família Simpsons né o Bart o Bart o Homer a Marjaliza cada um tinha uma habilidade também e você podia jogar cooperativamente saiu pro PSP só que pro PSP era apenas de um jogador pra jogar de dois você tem que jogar no Playstation 2 no Xbox 360 Playstation 3 ou no Nintendo Wii eu queria comprar esse jogo só que eles removeram da loja do Nintendo do Xbox 360 e se você quiser comprar ele original no Mercado Livre por exemplo a galera tá vendendo por 200 reais esse jogo caraca então eu acho que eu nunca mais vou jogar ele de forma original e legal tinha o famoso Simpsons GTA que é o Simpsons Hit and Run esse aí esse é fera era basicamente um GTA dos Simpsons você passava por bater ou correr né novamente aí o Jack Chan é se é que existe uma ligação entre o beat'em up e bater ou correr mas você conseguir entrar em carro você conseguir andar de um ponto pro outro na cidade fazer missões conversar com os personagens ali e era bem o GTA mesmo de Simpsons e fazia muito sucesso na época hoje em dia a gente não tem nada parecido com ele tinha o Epic Mickey 2 também que saiu acho que pro Nintendo Wii não o primeiro foi pro Nintendo Wii e o segundo foi pro Xbox 360 o do Wii eu joguei ele é bem legal porque você consegue pintar os locais assim é um jogo de plataforma também só que você consegue usar a sua arma que é um pincel então o Mickey ele tem que pintar as coisas e usar acho que tiner acho que é isso que chama o solvente pra desfazer a tinta dos locais tiner acho que é marca né então você pintava com o pincel e usava solvente pra você tirar a tinta então você tinha que pintar os locais criar plataformas com o pincel também era bem divertido não sei se muita gente jogou ele e felizmente o Epic Mickey 2 ele é cooperativo é muito divertido você consegue jogar com o Mickey e também com o Coelho Oswald que é um dos primeiros acho que é o primeiro personagem do Walt Disney se não me engano e é um jogo cooperativo e cada um tem a sua arma ali o seu pincel a tela é dividida não precisa ficar dependendo de uma mesma câmera e ele é compatível com o Xbox One porque ele é um jogo que tem por 360 também o Epic Mickey 2 ele foi dado até na Gold uma vez na época que a Gold dava jogos bons saudade que frase triste hoje em dia não dá jogos tão bons assim mais mas esse Epic Mickey eu joguei bastante com a minha esposa só por calia não sei se é possível comprar ele hoje ainda mas ele já como ele já foi dado na Gold fico feliz de ter adquirido na época eu acho tinha também no Playstation chegou a ter na eu não lembro se tem na Steam também tem? tem, tem acho que tem que é de PC pior que tem mesmo verdade é Epic Mickey 2 The Power of Two na verdade eu acho que eu tenho na Steam se bobear nem lembra mais com o Plane View é eu tive um problema com a Steam um tempo então eu tenho duas contas porque uma conta do nada deu ruim e eu não sei o que aconteceu então eu confundo que tem numa conta que tem na outra olha esse jogo na Steam tá meio carinho hein quanto que tá? 38 reais caramba eu acho que é melhor ter pego na Gold mesmo que foi de graça entre aspas né ah com certeza né tem nem o que dizer ó no Xbox 360 você consegue comprar ele e tá mais caro ainda ah que agitinha 70 reais no Xbox 360 a não ser que você seja um morador da Turquia você vai pagar os 22 reais é verdade? que específico é mais barato na Turquia comprar esse jogo aqui aqui ou lá? lá na Turquia fica a dica aí porque é um jogo muito divertido esse Epic Mickey 2 eu acho que muita gente não jogou ele não tem nem conhecimento que ele existe agora passando aqui pra geração mais nova um jogo que eu comprei e não consigo jogar mas hoje em dia já falei em um podcast passados aqui que é o Tartarugas Ninjas Out of Shadows um jogo de beat'em up 3D ele não é tão bom assim mas ele é divertido cumpre o seu papel que é Brugalho né que é Brugalho é um jogo de Tartarugas Ninjas 3D aquilo que você espera de um jogo de Tartarugas Ninjas 3D e não tem retrocompatibilidade eu odeio acho que a Activision que é a dona dele não se esforçou em trazer ele pros consoles mais novos de forma retrocompatível eu acho que a gente tem que ter um acordo entre a Activision e a Microsoft pra poder trazer eu não sei nem se a Activision tem direito sobre ele ainda até hoje então assim como Tartarugas Ninjas Out of Shadows não tem pra comprar hoje em dia não é retrocompatível também não tem os jogos do Homem-Aranha que também são da Activision jogo do Ben 10 que tentaram fazer uma espécie de GTA GTA do Ben 10 sensacional é ele é um mundo aberto é um estilo de jogo que se você não souber fazer bem feito sai uma porcaria saiu pra Nintendo Switch Xbox One e Playstation 4 o nome do jogo é Ben 10 Power Trip você pode escolher lá os personagens que o Ben 10 se transforma nele os aliens e o engraçado é que o nome do jogo é Ben 10 mas tem cerca de 6 alienígenas Ben 10 mais ou menos é um jogo do Ben 10 que não tem todos os personagens então é um Ben 6 isso não compre esse jogo pelo amor de Deus esse jogo é terrível tinha um jogo do Ben 10 de Playstation 2 que era legal que eu tenho ainda inclusive mas era legal e tinha mais aliens eu acho aposto que era de beat'n'up hum eu acho que não será? se for o que eu estou vendo aqui é um jogo de beat'n'up sim ah eu tinha esse também mas será que era esse? não lembro bom talvez seja e eu estou confundindo a mecânica com outro jogo mas esse eu tinha também é um jogo do Ben 10 de Playstation 2 beat'n'up que você os dois jogadores podem jogar com o Ben 10 obviamente né porque muito bem feito esse jogo eu achei engraçado você ter colocado bem feito por ser o Ben 10 desculpa só precisava comentar isso ah entendi agora agora entendi eu falei em algum momento eu falei essa frase essas duas palavras juntos você falou seguido eu só achei engraçado não entende né eu faço sem saber a piada olha só é tão natural que ele nem pensa na piada e tem um outro jogo aqui que é de Switch também eu joguei faz pouco tempo e ele eu vou fazer uma comparação com ele esdrúxula parece o jogo do God of War do Kratos que é o jogo de Samurai Jack pra Nintendo Switch Xbox One e Playstation 4 assim ele parece God of War porque ele segue a mesma linha você avança nas fases daí você fica trancado em um lugar ali tem uma parede invisível com algum contexto pelo menos uma parede invisível de fato daí você tem que derrotar os inimigos ali e daí libera a fase pra você continuar avançando só que assim como God of War você consegue fazer upgrade nas suas armas suas habilidades então ele é um jogo bem legal de ação e aventura e plataforma também tem elementos de plataforma as lutas com os chefes são bem legais e esse jogo sim vale a pena é um jogo recente do Samurai Jack e recomendo aí quem quiser conhecer e agora encaminhando pro final aqui os jogos de PC e mobile os jogos de celular que eu vou deixar agora a palavra com a Bia é os de PC eu comentei por cima já né eu falei um pouquinho do Em Busca do Vale Encantado e citei brevemente os da Disney que eu tenho também que eu senti um Dalmo das Pequenas Sereias mas eu acho que o mais legal de comentar é a nova onda do Imperador vocês chegaram a jogar esse jogo? de PC não nem sabia que tinha um jogo dele pela verdade também não sabia não cara é muito legal ele tem aquela aquela carinha de jogo de Playstation 1 né então talvez as pessoas que se importam mais com como o jogo aparece né como ele é talvez não gostem porque ele é bem antigo preconceito né mas acontece mas assim ele basicamente você controla o Cusco na forma de lhama dele e é meio que um pseudo plataforma 3D e você tem que ir passando pela história e ajudando o Cusco juntando moedas eu acho coletando as coisas como sempre é coletando coisa fazendo missão pulando tem uns pequenos puzzlesinhos nada muito difícil era bem simples o jogo mas ele era muito divertido e eu tenho um carinho muito grande por ele pelo tempo que eu passei jogando esse joguinho então eu gosto bastante dele por memória mesmo ah sim porque eu tô vendo o vídeo aqui se eu jogar isso aqui eu não duro meia hora justo é ele tem aquele sistema tipo o pulo dele é travadinho tipo é bem jogo de PC que a galera fazia só pra vender o título porque tinha acabado de sair o filme sabe ainda assim obviamente é muito melhor do que o jogo de ET de Atari então só vai ainda no PC eu preciso comentar rapidamente esse jogo também tem a versão de Playstation 1 o gráfico terrivelmente pior ai nossa que sacanagem difícil ser pior né porque já era feio não é tão feio de PC no PC tinha os alisamentos das arestas era mais bonitinho Playstation 1 é tudo cagado tudo tremido assim ai que triste ok é no PC ele era bonitinho até nos jogos de computador ainda mas agora de browser eu tinha comentado já em algum episódio que a gente fez acho que sobre jogos de Flash eu acho talvez não sei mas eu sempre preciso comentar sempre que dá os jogos da Cartoon Network eram muito bons não todos eram excelentes mas alguns eram incríveis eu gostava bastante de um que era um jogo do Coragem ou com Covard que se passava dentro de uma pirâmide eu não lembro direito como é que era o jogo eu lembro que eu gostava basicamente que as coisas apareciam na pirâmide essa é a minha memória Cartoon tinha muito joguinho da hora mesmo de navegador né no site incrível eu acessava lá e ficava jogando também só acessava pra isso é exatamente e os meus dois favoritos eram do mesmo desenho que eram do do laboratório de Dexter um deles era um jogo de puzzle em que tinha um laser e você precisava arrumar as os vidros pro laser refletir e cair onde precisava básico né se não é uma mecânica que só esse jogo tem já aconteceu muitos muitos jogos diferentes mas era bem divertidinho os puzzles e o meu favorito que era o labirinto do Dexter que também era um jogo de puzzle e eu jogava muito com o meu primo direto eu ia na casa dele a gente ia no computador pra jogar esse jogo ele ia na minha casa e a gente ia no computador pra jogar esse jogo direto, direto, direto e a gente ficava vendo quem conseguia chegar mais longe nas fases de labirinto e esse é um dos jogos que eu sinto mais falta de jogar de tempo em tempo se eu lembro desse jogo eu fico nossa podia hein podia dar pra jogar então se você aí sabe onde eu posso jogar esse jogo me conta por favor só comprando console em qual console? é de pc eu já achei é de pc é de browser é flash talvez se você procurar na internet flash game flash games ou alguma coisa tipo assim tem algum lugar que esteja vivo ainda pra você acessar eu até achei eu acho que tinham dois sites que repostaram né esse jogo mas um deles precisava do flash um flash específico que eu não consegui achar e o outro mesmo com flash dava erro e aí eu nunca consegui rejogar o jogo mas é um dos meus sonhos de jogos ô Bia esse jogo do Dexter aí ele tem no Flashpoint que é aquele programa que tem tipo centenas de milhares de jogos em flash daí você consegue baixar muito obrigada uou caramba tem 478 gigas desse Flashpoint não é com todos os jogos já né só que você não precisa baixar todos os jogos você pode baixar só o programinha de 500 mega e ali você baixa dentro dele tu baixa só o que você quiser ah graças melhor né glória a Deus é ainda em voltando pra Era do Gelo teve um outro jogo que saiu também da franquia que era aventuras ou alguma coisa que basicamente tinha que resgatar bichos e trazer eles pra sua vila então no fim também é um jogo de vila e tem um joguinho que eu tenho aqui tem dois jogos na verdade de Miraculous Ladybug um deles é que tipo o Candy Crush da vida e o outro eu não lembro que é mas tá instalado ainda no meu celular eu acabei vendo logo antes da gente gravar então eu não abri pra ver o que que era mas tá aqui ainda se tá aqui deve ser algum motivo eu espero ou não né porque tem muita coisa no celular na verdade que tá aqui e não devia mais tá mas tudo bem eu esqueço mano eu baixo o jogo eu testo e falo nossa que ruim e aí eu não desinstalo eu preciso dar uma limpa no meu celular um dia desse tem muito jogo mas assim essas foram as que eu queria comentar mais assim de jogos de desenho tinha também a Disney uma época lançou um monte de jogo de filme desenho delas que era tudo nesse mesmo estilo de estilo Candy Crush da vida então tem um o de Frozen o de Frozen tem até no Playstation 4 você pode baixar pra jogar lá também caramba o Rooftop Run das Tartarugas eu gostei bastante eu não gosto tanto de Infinity Run mas como eu gosto bastante das Tartarugas eu fiquei feliz de ter esse joguinho aí então joguei bastante um tempo mas esses foram meus comentários sobre jogos de celular com certeza tem muito mais jogos de celular de desenho é que esses aí foram os que eu lembrei mais rápido que eu jogava mais é pra esse podcast não ficar com umas 10 horas de duração infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui desculpa gente e esse a gente encerrar aqui pra finalizar de vez a gente vai fazer um top 3 de piores jogos e um top 3 dos melhores jogos nossos que a gente considera ó vou começar primeiro pelos melhores jogos meus top 3 melhores jogos são Goof Troop obviamente o Mickey Donald por motivos especiais de infância e tudo mais também porque ele é um jogo realmente muito bom e o DuckTales que eu joguei muito no Game Boy pra mim é um jogo excelente não comprem o remaster é bem ruimzinho ou comprem também quando tiver 7 reais tá bom e os piores jogos aqui da minha lista Bart vs Space Mutants que é um jogo puro ódio né terrível o jogo do Flintstones de Playstation 1 que é muito ruim também ele é um jogo de corrida não faz o menor sentido você corre em cima de um tipo uma casca de ovo assim ou uma pedra não sei o que era mas é uma coisa é um tipo de abordagem de jogo de Flintstones que você não espera e mesmo que quando você não espera você não é surpreendido é muito ruim nossa podia ser da corrida maluca né não dos Flintstones não além de ser corrida é uma corrida contra o tempo só não é uma corrida contra oponentes nossa só isso ok e o planeta do tesouro também que é muito ruim nossa não tem como defender ele porque nem como um jogo de plataforma da época ele era bom eu imagino hoje em dia mas o filme é excelente assistam e me contem o que vocês acharam sim por outro lado o filme ele é bom até hoje vale muito a pena é muito bom inclusive o planeta do tesouro até se se você que tá ouvindo tem qualquer interesse por animação ou por 3D é até bacana procurar e ver os extras porque é bem interessante como eles fizeram as partes técnicas do filme além do filme ser incrível então fica aqui a dica também pra isso muito bom Lucas nos diga o seu top 3 pior o seu top 3 bom e seu top 3 pior dignos Lucas dignos dignos nós temos Aladdin Mickey Mania e Griffin Troop grandes jogos classiquíssimos incríveis e impressionantes do Super Nintendo o melhor videogame já lançado na história da humanidade não tem nem o que discutir aqui pelo amor de Deus e é um videogame que você consegue colocar a coquinha gelada em cima dele e não cai ele tem um espacinho ali pra pôr a coquinha gelada então isso aí também é um ponto muito forte ponto importante aqui me interrompa vai o Aladdin tem como você jogar hoje em dia comprando uma versão legal dele ele é uma versão que vem ele e o Rei Leão não não só que é caro não você não tá ligado o que você tá falando aí irmãozinho por quê? porque essa coletânea aí são as versões de Mega Drive desses jogos que não são os mesmos jogos então o do Super Nintendo não tem capisse? mas o que importa é que a versão que o Aladdin tem uma espada então que é a do Mega Drive que é a versão pior né é a melhor claro Mega Drive a versão mais violenta vem com Mega Drive aqui vem com Mega Drive aqui nesse podcast e já que você perguntou primeiro os dignos né então agora os indignos que são Rocket Power do PSX e Simpsons Wrestling do PSX também são jogos horríveis horrendos cuja jogabilidade me dá medo e calafrios até hoje Rocket Power que é um jogo de patins skate né então você pensa que deve ser um joguinho bacana Tony Rocks no estilo Tony Rocks e aí você cai do cavalo porque ele aparenta ser um jogo normal de 3D onde você anda com o boneco uma plataforma 3D porém colocaram depois o patins no pé do personagem então ele não tem absolutamente nada de bacana pra você fazer manobrinhas até tem umas firulinhas mas nada impressionante né deixa muito a desejar se você foi na vibe do grande jogo Tony Rocks né então esse jogo aí poderia ser baseado na mecânica de Tony Rock que ia ser maravilhoso mas é só basicamente um jogo que você pega coisinhas no mapa e sai andando nada a ver nada a ver esse jogo aí nada a ver e o The Simpsons Wrestling que tem controles horrendos não tem como jogar esse jogo direito é horrível não dá nem pra entender o que que tá acontecendo ali fora esses gráficos horríveis do Playstation 1 tentaram dar uma adaptada ali colocar um gráfico meio desenho meio 3D ficou uma grande porcaria quem soube fazer isso aí muito bem foram os jogos do Naruto do Dragon Ball mas o Simpsons Wrestling não conseguiu então uma vergonha esses são os jogos indignos maravilha Bia fale pra nós bom primeiro os favoritos que são em ordem Labirinto de Dexter Darkwing Duck e a nova onda do Imperador que tá aqui só por sentimentalismo mesmo que eu sei que não é bom é concordo vendo o vídeo daqui parece uma droga ah mas tudo bem vai é o que tem é o que tem e nos piores eu vou colocar o Tailspin que foi o que eu falei que tem na coletânea do Afternoon Collection e de novo eu não sei se foi incapacidade me educar list ou se o jogo realmente tem controles terríveis mas como a minha experiência com ele foi deplorável ele tá aqui na minha lista como um dos piores porque nossa que jogo frustrante e eu não joguei mas como eu não tenho mais nenhum pra colocar na minha lista eu vou comentar que eu gosto muito de Rocket Power e aí só de ouvir o Lucas falar desse jogo eu já fiquei decepcionado então eu vou repetir na minha lista só pra vocês que fizeram esse jogo ficarem tristes que vocês podiam ter feito melhor essa é a mensagem que fica fica a mensagem aqui nossa Rocket Power era tão legal o desenho gente poxa é pior que era mesmo porque assim os jogos de tem alguns jogos que eu falei de PC que podiam entrar nessa lista mas todos eles eu já fui esperando que eles fossem ruins então assim eles não me decepcionarem em nada aí eu acho que é sem graça colocar na lista dos piores então fica esses aí maravilha acabei de ver aqui enquanto você estava falando que existe um jogo da hora do recreio em Flash quero será que eu joguei acho que não espero que o nome se chama Ressus Special Operations Ressus que é o nome inglês do hora do recreio então deve ter nesse Flashpoint depois procurem aí de 2004 esse jogo nossa isso aí falamos aqui nossos top 3 piores jogos de desenhos animados e top 3 melhores jogos também do mesmo gênero fale pra gente o que você achou desse podcast se a gente faltou algum jogo aqui falar sobre ele algum jogo da sua infância algum jogo que marcou você bastante e que infelizmente a gente não trouxe nesse episódio fala pra gente em contato arrobajogandocasualmente.com.br ou no grupo do Telegram que é tem.me barra jogandocasualmente e Bia esse podcast acontece graças aos nossos apoiadores que ajudam a gente todo mês com o seu suado dinheirinho que eles fazem isso através do Apoia.se qual que é o link do Apoia.se nosso? é só entrar em apoia.se barra jogandocasualmente e aí pode ir lá escolher qual qual versão você quer apoiar a gente tem mais de uma então só ver o que cabe melhor no seu bolso e qual tem as regalias que você mais deseja a partir de 5 reais você recebe podcasts bônus e nossos episódios também adiantados além de ouvir notícias casuais sempre com exclusividade naquela quinzena que a gente não tiver um apoiador novo então se você acha que vale a pena apoiar a gente financeiramente acesse esse link que a Bia falou que vai estar aqui na descrição também desse podcast nos ajude a continuar aqui manter os custos do servidor hospedagem tudo mais pra que a gente possa focar sempre em fazer as pautas e manter a qualidade do nosso podcast mas se você não puder ajudar também não tem problema compartilha esse episódio com alguém manda pra alguém que jogou algum desses jogos que a gente mencionou e pergunta pra pessoa fala pra pessoa comentar lá nosso site nosso grupo do telegram entra lá interage com a gente e com as pessoas também que ouvem nosso conteúdo e acessa o nosso site que é jogandocasualmente.com.br e o nome do jogo do jogando com a sua mente que a Bia acertou maravilhosamente é o Chip and Dale Rescue Rangers ela não falou Rescue Rangers mas eu vou dar uma colher de chá aqui e quem é o Chip? o Chip é o Chico e quem é o Dale? é o Teco ah, então é Tico e Teco sim, é o que a gente conhece aqui no Brasil como Tico e Teco os dois esquilinhos olha só que aliás gerou aquele que comentar de que o Tico as vezes tá brigando com o Teco na cabeça e você não consegue pensar direito realmente nunca ouviu falar essa expressão nunca? nunca ouviu isso aí? nunca na minha vida nossa enquanto o Tico tá dormindo o Teco não tá acordado eu duvido que eles falem isso aí do Chip and Dale em inglês não fala eles não tem criatividade então tá bom fica a informação aí a gente vai ficando por aqui até a próxima semana um beijo tchau aloha este podcast foi editado por mim Jason Minhong edita eu arroba gmail ponto com